Estamos ao vivo. Sim, boa noite. Boa noite, pessoal. Olá, aqui é a Mary Ellen, aqui é o senhor. É o Der. Nós vamos hoje entrevistar um colecionador muito especial, que além de ser colecionador de Falcon e de outras coisas que ele vai contar na live, ele também é um criador de peças muito legais. Então... Que é o... O Júnior Arrelaro, também conhecido como Wolverine de Pedreira, né? Que já entrou aqui. E além de colecionador, de criador de várias coisas, ele também tem várias histórias bem legais para contar. Mas tem um negócio para mostrar que estamos felizes, porque o nosso garoto aqui, a bota abriu. Já tem um tempo, né? Sozinho. Ficou, estava só dentro da caixa, ninguém mexe, não temos crianças, mas abriu. Aí foi o Daniel, da barbearia Rocabile, ele falou para mandar para a Estrela um e-mail falando. Aí eles pediram a nota fiscal, tudo, e aí... Mandaram. Mandaram as botas novas para o nosso amigo loiríssimo, maravilhoso. Mandaram um paro, mandaram um... Tesouro Submarino. É. Olha que legal, gente. Agora não é só aprender a tirar a bota. Olha que maravilha. E a gente também tem uma coisa para mostrar do sorteio. Do concurso de fotografia do grupo do Dr. Carneiro. Olha só que legal, gente. É. Aí esse aqui maravilhoso, né? Estava rodeado de Barbies e Pop Park. E aí eu fiquei em oitavo lugar com a minha foto. E aí... Ficamos com essa cabeça aqui. Olha que gatão. E ainda é Oda. Olha só que legal. Acho que não dá para ver muito, está meio borrado. E agora? Ah, está aqui o Junior. Vamos chamar o Junior agora. Só coisas legais. Só que show de bola. Agora botaria em um corpinho. Junior. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu tenho maior galera aqui. Ih, eu não consigo. É. Para te ver, para ver suas histórias. Ai, não consigo acenar de volta. Oh. Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Esse aqui é o meu gostoso. Hã? Como é que você está? Tabo ansioso. Nem um pouco, né? É assim mesmo. Tem muitas histórias legais para... Estava arrumando as tralhas aqui para poder mostrar um pouco das coisas. Eeeh. A gente já te apresentou como um grande contador de histórias. E aquela casa maravilhosa Que é uma amiga lá de Recife Ficou maluca Tô ali fora, não consegui colocar ela pra dentro Até dava pra pôr Mas ia atrapalhar, ia ter que ficar na entrada Na porta aqui, então eu deixei ela lá na garagem Depois eu vou pegar o celular e vou mostrar pro pessoal Olha que legal E Júnior, como é que começou a tua história Com o Falcon? Bom, a minha história com o Falcon Foi porque o meu tio tinha Eu via propaganda na televisão Que a Estrela fazia Eu já achava legal, porque naquela época Tinha propaganda a rodo De brinquedos Sempre fui fã dos brinquedos da Estrela Autorama, Ferrorama Todos os brinquedos da Estrela eu adorava A Estrela tinha muito brinquedo legal Mas o Falcon Bom, eu gosto de bonequinho De hominho, desde criança Sempre adorei Eu gostava de carrinho, mas eu gostava sempre Muito mais de bonequinho Eu sonhava em ter bonequinho Que mexesse, que fosse articulado A minha coleção Estava lembrando, puxando a memória Começou com aqueles bonequinhos Que vinham em doce Enfiado dentro de doce De marmelada De doce de goiabada Que vinha doce de... Não era doce de leite Um outro... Acho que era goiabada e marmelada Comprava, segurava Vinha indinho, soldadinho A vizinha de casa Uma senhora Consumia muito toddy Tinha soldadinha que vinha De brinde no toddy No chocolatado toddy Ela guardava e dava pra mim Então eu tava lembrando Da minha infância Eu tinha um saco de açúcar União De dois ou cinco quilos Eu não lembro agora Que era um saco de papel grosso Eu guardava todos esses indinhos Esses bonequinhos lá dentro Então eu esparramava Pra casa inteira Eu brincava Só porque eu sonhava Com bonecos articulados Que na época não vinha E o primeiro boneco articulado Que eu vi Era o Falcon E além disso Ele era enorme Ele era grande Então quando eu conheci o Falcon Foi com sete anos de idade Quando eu vi o do meu tio Que eu vi Que eu peguei na mão Não peguei muito na mão Porque ele não deixava Eu via mais na estante Eu fiquei Com um criança de sete anos Fiquei admirado Eu comecei a pedir E a gente ganhava brinquedos Só no Natal No aniversário Ganhava uma roupa Geralmente era roupa Uma outra lembrancinha Mas o brinquedo mesmo Era o Natal Sabe como que é Quatro irmãos em casa Não dava pra ficar dando Brinquedo o ano inteiro Mas eram quatro Quatro moleques Ainda não dava pra comprar Brinquedo pra todo mundo O Arnaldo tá falando Que eram os doces de abóbora Os indinhos espetados Então a minha coleção Começou com isso daí Com indinho, soldadinho Eu até separei Umas fotos no computador Que eu não lembrava Eram três ou quatro Modelinhos que tinha De índio e soldado Só que era tudo Colorido e diferente Então pra criançada Era diferente Porque a cor Era diferente Tinha azul, amarelo, vermelho Era um cintinho Tudo cheio de rebarba Tudo mal feito Mas o cortado Era até a quantidade Então a minha primeira coleção Foi isso daí Eu guardei um monte Depois eu não sei Que fim que deu A gente cresce E deixa guardado Enrolado lá Num saco plástico A mãe da gente Acaba jogando fora Depois a outra coleção Foi na época de escola Eu comecei a colecionar chaveiro Tinha aqueles chaveiros Da OP Que era pé de pato Tinha chaveiro Que era mosquetão De alpinismo Tudo chaveiro diferente Aqueles chaveiros De propaganda De política Essas coisas Eu não colecionava Eu gostava de colecionar Chaveiro diferente Chaveiro De lanterninha Então tudo quanto É chaveiro diferente Eu ficava A molecada na época Usava mochila E usava os chaveiros pendurados Aí eu ficava Enchendo o saco Enchendo o saco Falando que eu colecionava Até me darem o chaveiro Aí quando me dava o chaveiro Ia tudo com uma caixa de sapato Eu cheguei a ter Acho que umas quatro caixas De sapato Cheio de chaveiro Até que depois Passou essa onda de chaveiro Deixei de colecionar Aí um dia Eu conheci uma moça De amparo Que colecionava chaveiro Eu falei Nossa Eu tenho quatro caixas De chaveiro lá Caraca E aí peguei E dei de presente pra ela Nossa Peguei E dei as caixas De chaveiro De presente pra ela Eu nunca tinha conhecido Ninguém Que colecionava chaveiro Eu já tinha desencantado Eu peguei e dei de presente pra ela De chaveiro que tinha sobrado O meu irmão tá falando Que muita coisa Perdeu na mudança Quando a gente mudou De uma casa pra outra Galca, teu irmão Boa noite Do Rambo do Nordeste Quem mais? Olha lá O meu primo tá falando Que os brinquedos que eu tinha O meu irmão caçula Quebrou tudo Isso é verdade Consegui travar Sobrou só três bonequinhos Do Playmobil Do que eu tive de brinquedos Nossa Sobrou mais nada Eu vou pegar eles depois Ali na prateleira Os meus brinquedos De infância Só sobrou três bonequinhos Do Playmobil Teus irmãos quebravam tudo? É Os meus brinquedos Que era O quebrado Minha mãe deu Deu embora Deu pra outra criança E você quebrava eles de volta Que isso? Quando o meu irmão Quebrou o falco Eu quis quebrar ele Minha mãe não deixou Eu já era marmanjão Se eu batesse nele Ele ia machucar Já era marmanjão Foi assim Então eu sempre quis ter o falco Eu comecei a pedir pra minha mãe No Natal Desde Dos sete anos de idade Só que é aquela coisa Era um boneco caro Muito caro Então fui pedindo Fui pedindo Até que chegou uma vez Que eu fui internado Eu tinha um problema de hérnia Eu tinha um problema Testículo fora do lugar E eu tive que operar Essa hérnia tava crescendo muito Tava incomodando Tava doendo Aí eu peguei Fui internado pra operar Aí fez a cirurgia Tirou a hérnia e tal Só que o meninão aqui Sempre foi meio da virada A minha mãe não tava No quarto junto comigo E tinha uma Era o turno de uma senhora Uma enfermeira Senhora de idade Fiquei com vergonha Tinha tirado a sonda Eu fiquei com vergonha De pedir Pra chamar Apertar a campainha Pra senhora Enfermeira Senhora me atender Me ajudar aí no banheiro Fui querer levantar sozinho Aí abriu os pontos Aí Começou a vazar Abriu os pontos Começou a vazar Deu aquela puta Cagada assim Aí o médico veio Chamou minha atenção Eu tenho que ficar Um pouco mais de tempo No hospital Do que eu previsto Aí comecei a ficar Meio deprimido Aí acho que foi o médico Que falou pra minha mãe Pra levar algum brinquedo meu Né Pra eu passar o tempo Pra não ficar tão triste Deprimido Aí minha mãe Acho que falou Com meu tio Meu tio levou o Falcon Pra mim Nossa Aí eu tava no paraíso Né Brincando com o Falcon Eu tinha nove anos de idade De nove pra dez Acho que Eu levou o Falcon Aí a dureza Era que eu sabia Que eu ia receber A auto um dia Quando eu recebi esse auto Eu ia ter que devolver O boneco pra ele Ai E você não tinha Aí o dia do médico Veio e falou Que tava tudo bem Que já tinha Né Tava cicatrizando Quanto que eu podia Ir pra casa Aí eu falei Ai mãe Eu vou ter que devolver O boneco Lógico É do seu tio Aí eu chorei Porque eu não queria ir embora Eu ia ter que devolver O boneco pra ele Claro né E o meu tio Não era muito Meu tio não era muito De brincar assim Sabe Meu tio era mais De andar a cavalo De pescar De caçar passarinho Sabe De andar a disqueta Ele não era muito De brincar Ele ganhava Quando ele ganhava Os brinquedos É lógico Ele é três anos Mais velho que eu Ele ganhava Ele brincava Mas ele era mais De ficar pra rua De andar a cavalo De andar a disqueta De pescar O negócio dele Era ficar pra rua Não era muito De ficar brincando Eu era ficar mais Dentro de casa Sem televisão E brincando Eu ia na casa Da minha avó E ficava namorando Na estante dele Ele tinha o Falcon Igual isso aqui O Falcon 80 Olhos de águia loiro Ele tinha o helicóptero E várias cartelas De acessórios Mas se eu ia lá Eu ficava babando Mas não podia pegar Minha avó falava Para não mexer A gente obedecia E não mexia De vez em quando Ele deixava a gente pegar Mas o helicóptero Eu nunca pus a mão Nunca saiu de cima Da estante Nunca nem mexi No helicóptero Eu sabia que apertava E virava essa Por causa de Ele mostrar E de ver Nas propagandas Mas aí Quando eu estava com 13 anos De 13 para fazer 14 Um Natal De tanto pedido De tanto pedido E a gente sempre Pegava Eu como irmão A gente descobria Onde minha mãe Guardava os presentes Em cima do maleiro Atrás das cobertinhas E eu e o irmão A gente ia lá Para abrir os presentes Para ver o que A gente ia ganhar Nossa A gente também Descolava Ele entrava onde ficava Descolava o durex Com cuidado Assim na água No vapor da água Quente Assim na panela Para não rasgar Para abrir Para ver o que Que era Que a gente ia ganhar E nesse ano Minha mãe guardou Lá na casa Da minha tia Porque a gente Não descobriu A gente não conseguiu Achar para saber O que que ia ganhar Foi uma surpresa Quando eu ganhei Eu fiquei muito feliz Eu já saía Eu já tinha começado A sair de casa No final de semana À noite Já ia na boatinha No clube Que tinha No Santa Sofia Já não Era meio tímido Não ia muito atrás Da meninata Porque era vergonhoso Era tímido Mas já estava saindo Começando com as asinhas De fora Mas mesmo assim Quando eu ganhei o boneco Eu brinquei pra caramba Com ele Eu estudava De manhã Trabalhava Depois do almoço E mesmo assim Ficava brincando Com o boneco No final de semana Não via a hora De chegar no final de semana Mas ganhei o boneco Assim Ele vinha sem nada Sem arma Sem acessórios Sem nada Era bota longa O macacão E só Não vinha mais nada Mas fiquei muito contente Aí eu fiz Várias coisas pra ele Fiz um guarda-roupa Pra ele Fiz uma cama Tentei começar A fazer um jipe Meu tio tinha feito As rodinhas pra mim Comecei a fazer um Não era bem um jipe Fiz que nem um caminhão Pra ele Mas não ficou muito legal Na época E eu acabei de desistir Não ficou muito jóia Não acertei muito Na proporção Mas eu desisti Mas depois de Acho que Eu tinha ficado Um ano Com ele Não chegou Nem a ter um ano Meu irmão Foi durante a semana Ele acho que Ele tava de folga Da escola Tava de férias Da escola Acho que Não sei Não lembro se foi Uma terça Ou quarta-feira Ele foi na piscina Com a minha mãe Que eles estavam de férias Minha mãe era professora Estavam de férias De escola E eu tava dizendo Meu pai É mais sinarito Ele pegou Minha mãe Levou o falco Deu pra ele brincar Ele enchia de água Assim dentro da piscina Ele ficava pesado Jogava pra cima Pra cair na piscina Aí ele jogou Começou a jogar Cada vez mais alto Até que ele caiu Fora da piscina E quebrou Minha mãe falou Que ela não mostrou Pra mim Falou que espedaçou Em um monte de pedaços Cabeça pra um lado Corpo pro outro Perna Quebrou o tronco Deve ter descolado Aí ela pegou Escondeu Jogou fora Ah, quando chegou O final de semana Que eu fui procurar o falco Pra brincar Falei, cadê meu falco? Ah, então, né Seu irmão Mas foi sem querer Ele não fez Porque, nossa Aí meu sangue ferveu, né Claro As perguntas Sim Estão pedindo Olha, meu irmão Estou falando Que viu o falco Na queda ali Eita Olha, revelação aqui Já tinham falado Revelações Da infância É, galco, hein Você tem história, cara Esse daí Não foi esse aqui Não foi ele que quebrou Foi o caçula O Gil Coitado Nossa, mas na época Eu fiquei bravo Bravo que o meu irmão Que quebrou Mais bravo ainda Que a minha mãe Que jogou fora Na época A gente não conhecia, né Podia ter guardado Os pedaços Então, que nasquinha O doutor Dos brinquedos Ah, uma mulher Que recuperava Que consertava Os brinquedos Podia ter levado lá Não fui Eu tava achando Que é a culpa Não quer levar a culpa, não Remochete Ai, como é que fala? Remochete, é isso? Remochete, né? Olha Que eu tô Com o que vai contar Com o que vai contar, hein Ela ficou falando assim Vê se eu não falo Palavrão na live Você é boca suja É, logo logo vai ficar a história Que todo mundo quer saber Por que que você é o Wolverine De pedreira Wolverine de pedreira As garras tão aqui, ó Tá aqui em cima do barzinho Aí, depois da Teve o Falco Tebrou o Falco Aí eu tive várias coisas Que eu colecionei, assim, né Pois eu comecei Em uma época Com plástico e modelismo Comprar os carrinhos, né Os kit O primeiro kit que eu comprei Foi da Revel Aí comecei a comprar Monogram A MP E os carrinhos Na escala 1, 25 Pintar, montar, né Começou com um amigo meu Que comprava aquele espaciclo De aviãozinho militar Pra montar Aí ele comprou Todos os espaciclos Acho que eram 18 ou 20 Aviãozinho Aí chegou na hora de montar E eu não conseguia montar Aí eu fui ajudar ele a montar Aí montei uns 3, 4 aviãozinhos Pra ele e tal Pra gente pegar o jeito junto Pintei tudo Aí peguei gosto na coisa de montar, né Sempre gostei de montar as coisas E na minha época Não tinha Lego, né Tinha aqueles kits de pino Vocês lembram? Aqueles pinos Que tinham os furinhos As pontinhas Eu adorava aquilo Eu não cheguei Eu não cheguei A ter aquele lá Eu tinha aqueles kits De construção De madeirinha Que tinha igreja Telhadinho A ponte Isso Nossa Minha mãe era professora Aquilo era brinquedo pedagógico Na escola, né E ela levava em casa A gente teve daqui Eu adorava montar Uma cidadezinha Sempre gostei Sempre gostei De montar as coisas Os modelos do Falco de hoje São os mesmos Dos anos 80 Tiago Ah, deve ser Arrelado também, né Fala Você faz as maquetes De bonecos Amigo Fred, maquete Até agora Eu fiz só A casa, né Mas eu já modifiquei Vários veículos também Viu? Quem te perguntou mesmo? Também não consigo mexer aqui Ah, meu pai É, tem muita interação aqui A gente não tá conseguindo acompanhar Olha só Meu Deus Eu acho que foi o Rambo do Nordeste Ah, foi mesmo É, o Muzi Filho Falou que tá sem áudio Ô, Muzi A Muzi nem vai escutar, né Depois ele vê no YouTube Deixa eu ver Ó, o Mira acabou de entrar O Mira Nostre Fala, Muzi A Muzi também tá aí Ah, o meu primo Tava perguntando Se os modelos do Falcon de hoje São os mesmos O corpo é o mesmo, né O corpo é basicamente o mesmo A cabeça Formato da cabeça Mudou um pouco a flocagem, né E as roupas são É que nem essa aqui É uma réplica, né Uma estrela Não fez esse modelo O boneco É o lodo de olhos de águia, né A flocagem é um pouco diferente Mas o corpo é basicamente o mesmo A cabeça, o molde O olhos de águia O mecanismo é o mesmo A flocagem é um pouco diferente E a roupa é uma réplica, né Isso aqui foi o Maurício Restauro Falco Que mandou a roupa pra mim As botas são de borracha, né Isso Comprei no mercado livre Isso aqui Quando eu já tava Quando eu comecei a namorar Minha esposa Ah 100 anos atrás Esse Falcon Olhos de águia Eu procurei Quando eu comecei o negócio De internet De venda pra internet Eu comecei a procurar No mercado livre Pra comprar, né Ah, o Rambo quer saber Qual é a aventura Desse Falcon Esse aqui é o Falcon Anos 80 Foi o primeiro Falcon Um dos primeiros Dos modelos Falcon Olhos de Águia E foi esse daqui O que eles chamam De Sidney Magal O Menudo Que era aquele de jaqueta Opa, é É Eu não sou muito especialista Em Falcon, sabe O que eu sei É que eu aprendi no grupo Lá com o Arnaldo Com o pessoal lá Do grupo do Torcanino Que eles entendem mais Eu tinha muitos Falcon Que eu não conhecia Né Eu fui aprendendo nos grupos Sim Ó, Fátima E aí Boa noite aí pra todo mundo Boa noite, Fátima Nossa, bizarra Depois eu vou mostrar Como é que começou A minha amizade com a Fá Ela fazendo as roupas Pra mim Depois da vergonha De eu tentar fazer Uma calça jeans Que não deu certo Ficou muito de fora Ó, o Arnaldo de Gasper Ele tá perguntando Quantos chaveiros A Regina ganhou Chaveiro? Nenhum Olha o dedo Eu dei um chaveiro Pra ela De Nossa Senhora da Aparecida Um outro Agora eu não tenho mais Neuro pra chaveiro Assim Tenho um ou outro chaveiro Chaveiro de lanterna Que a gente deixou no carro Mas você vê Eu era fissurado de chaveiro Quando eu era moleque Isso foi até uns Uns 15, 16 anos Nossa, eu colecionava Quando eu vi um chaveiro legal Eu ficava atormentando A pessoa Atormentando a pessoa Até a minha idade, por exemplo Olha, folgado Esse chaveiro É, porque eu colecionava Eu gostava Gostava dos chaveiros Eu falei, não, se comprei Foi um Porque era caro Esse chaveiro A maioria das pessoas Comprava Quando você comprava Uma calça da UP Da Town & Country Tinha um da Town & Country Que era um leme Sabe, de abelho Assim, muito lindo De borracha Assim, tal Esse da UP Era um pé de pato De borracha translúcida Muito bonito O mosquetão Eu não lembro que marca Que era agora Uma marca de calça Também de grife O mosquetão De alpinismo De alumínio Um alumínio Anodizado De azul Assim, era muito bonito Era caro o chaveiro Para você comprar Ou você comprava Uma roupa Uma roupa Um tênis de grife E você ganhava O chaveiro de brinde Eu não comprava Essas roupas de grife Até meus 14 anos de idade Era minha mãe Que escolhia minhas roupas Era o que ela comprava Estava bom para mim A partir dos 14 Que eu comecei A dar um pouquinho De pitaco Nas roupas Falei, mãe Deixa eu comprar essa Em vez de comprar aquela Até então Era um meninão Criado com a avó Sim Ó, tem pedidos aqui Do Luiz Irbinati Que está falando Para mostrar o jipe Tem o jipe Ah, o jipe Está aqui, ó Alguém que pediu Outra coisa também O que que é? Olha aqui O Falcon 3642 Eu moro do lado De Aparecida do Norte Cidade vizinha Opa Os colecionadores De jipe Que mantém O original Lacrado Eu acho isso Um sacrilégio Eu cortei Todo o meu jipe Ah, mas olha Eu cortei a parte De trás Vendo Para fazer os assentos Para caber Quatro Falcon Eu fiz as alavancas De cano Eu fiz o parabrisa De vidro De verdade Nossa, que pesado É Olha Olha que legal Eu coloquei Machado Pá Do lado de cá Com o Rafael Que fez o suporte Para mim Eu tenho aqui Eu fiz um para-choque Aqui atrás Está vendo? Um engate Para puxar a careta Tem o coiso de combustível Tem um step Nossa O suporte Foi tudo Eu que fiz Boneco Mesmo você colocou Essas O farol O farol De trás Lanterna Não, não Eu que fiz Vocês adivinharam O que que é feito Esse farol aqui O que? É o plastiquinho Do remédio Nisaldina Nossa, que legal A setinha Do lado Aqui também Um outro comprimido Menorzinho Acho que é de Dramin Aí eu fiz um anelzinho De EVA Sim Olha o farol Da frente Que lindo Nossa Agora chegou Umas lampadazinhas De LED Do AliExpress Que eu vou por aí dentro Vai acender Caramba Que demais Aí tem um negocinho Do para-brisa Para apoiar Para-brisa Foi a Olha É Aí eu sempre Um cara fez Pra mim Impressora 3D Mas o suporte Eu que fiz Que lindo Ô Júnior Se alguém que O suporte do galão Eu que fiz também A cinta Eu cinto Do explorador Nossa Se alguém Cabe o boneco Sentado atrás Cabe todo mundo Cabe uma galera Pera aí Cabe Cabe quatro falcons Cortei o para-choque Da frente Fiz um para-choque De alumínio Nossa Com as anilhas Para rebocar Tudo Tem uns projetos De pôr um guincho Aqui E tudo E complementando Mas Ainda está faltando Tempo Se alguém quiser Customizar Igual Você faz Esse trabalho Ah Eu já Desconebizei Em vários grupos No grupo Doutor Carneiro Eu vendi Um outro jipe Que eu tinha Que eu tinha comprado Para pintar de branco Mas aí Conversando com o pessoal Do grupo Eu desisti Da ideia De pintar Porque o pessoal Que já fez Esses testes Então eu queria Descascar tudo É Com o tempo Descascar mesmo É Descascar Então eu desisti Vou ver se um dia Eu consigo comprar Um jipe branco Eu queria fazer Uma ambulância Sabe Sim O jipe branco É de novo Se alguém de perto Aqui quiser Um dia Eu até ajudo Eu disponibilizei Que nem um tutorial Sabe Tirei foto por foto Das etapas Assim É fácil de fazer Não é complicado Mas onde? É fácil de fazer No Facebook Não Eu joguei nos grupos Joguei nos grupos Joguei uma vez No Facebook Eu tenho no computador Tudo separadinho Assim As etapas As fotos Como cortar O que usar O farolzinho da frente É a argolinha De fechadura De gaveta É tudo material reciclado Tudo coisa que eu tenho Lá na marcenaria As anilhas Da frente Do engate Amortecedor De porta Daquelas portas De armário Que nem está lá atrás Assim É tudo material Que eu tenho Lá na marcenaria Que eu vou usando Que eu vou fazer E vou usando Ó O Mauro falou Gostei desse jipe Olha Action Man Chile Colecionista Saludo 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 Dos pessoal Do x E o Mauro Já falou Que gostou Do jipe Mas agora Ele falou Eu vendo Meu jipe Para você Olha só Show de bola Mas como Eu vendi O jipe Que eu tinha Sobressalente Eu vendi Para o Mauro Ele não tinha Conseguido pegar O jipe Aí eu tinha Um jipe Que estava Parado Estava dentro Da caixa Eu falei Já tenho Um jipe Não tem Por que manter Um lacrado Dentro da caixa Eu vendi Para o Mauro A gente ainda Pensou em comprar Mas é quando A gente viu O tamanho E o tanque Então é maior Ainda O tanque É um pouco maior Ainda que o jipe Para ter dois Se fosse Um branco Se desse Para pintar Eu ia pintar Ele de branco Porque eu tenho Só Médicos Deixa eu voltar No assunto Da coleção Então Foi assim Eu não Acho que o Antônio Árabe Já quer ser o cliente Aí no jipe Quero um jipe igual Fazer Fazer essas modificações Que eu fiz Não é complicado É fácil de fazer Fazer tudo O material Que eu tenho lá O mais complicado É você achar Alguém que faça O step Que faça o galão De combustível Rafael Machado Rafael Rafael Kraus Lá do sul Fez para mim O galão E o O step Foi um cara Do facebook Mas agora Não achei mais O contato dele Na época Não tinha Os grupos De whatsapp Ainda não fazia Parte dos grupos De whatsapp Mas acho que o pessoal Até o próprio Rafael Ou o Sandro Deve fazer De impressão 3D Fica legal Tem umas pessoas Que fazem esse galão De combustível E faz um encaixe Para não ter Que cortar O cruz do jipe Mas eu cortei Já que eu tinha cortado A traseira Eu falei Ah, o que é cortar Aquele galãozinho Que tem atrás Cortei o paraxota Cortei sem dó Cortei mesmo Falei Ah, vou cortar Já tinha outro De reserva Mas aí acabei Vendendo outro E fora os jipe Eu compro uma Quem sabe Isso eu também Pensei a mesma coisa Ah, é fácil fazer Mas é para quem sabe É, você tem que fazer E tem que ter Assim Se você não tiver Eu cortei Com aquela Ritifica Dreamer, né Mas se você não tiver Que nem alguns pontos Que não dava Para cortar Com a Dreamer Você pega um estilete Esquenta no fogão E corta com o estilete Que aí não fica Rebarba Não fica nada Essa moto também É uma moto De brinquedo Olha Ela custa 42, 45 reais Uau, hein Nossa, maravilhosa Eu costumizei Eu desmontei ela inteirinha E pintei ela Fiz ela militar Ó Tá vendo? Ela era um pouco Ela era um pouco alta Colocando o fogo em cima Eu peguei e rebaixei Cortei a mola Amortecedora aqui Cortei a bengala No pente Ela ficou na altura Certinha pro fogo Olha, tá vendo? Porque você Já tem habilidade manual Aí a gente Pensei a fazer Não vai dar tudo certo O Glauco falou Para você mostrar Um pouquinho Mas de longe Ah Ó E o Maurinho Falou dos 3D Quem faz é o Sandro E tem também O Zerbinat Também faz Essa parte de 3D Sim Pô, vou mostrar O meu espião Genérico ali O Zerbinat A Lugia Que ele mostrou Na live dele Ele deu uma pra mim E tá com o espião A maletinha que eu tenho A genérica A chinesa também O Marcos Correa Machado Nossa Que eu tava falando Do O Marcos Ele falou assim Obrigado pelo presente Estou curtindo todos os dias Marcos Correa Machado Ah, o Marcão Lá de Curitiba Ah, o Marcão Ó, o Marcão Show Marcão dorme na live O Luiz Zerba Olha É o Zerbinat É quem botou o Zerba Agora vai fazer o Zerbinat O Zerba O Zerbinat Mas continua O Zerbinat É o vizinho meu Aqui da região Conta a história Da coleção Que você tava procurando No Mercado Livre Ah, tá Então Na época Nem tinha o Mercado Livre A gente achava Uns blogs, sabe Uns sites Assim de vendedor Mas é aquela coisa Eu nunca gostei De comprar sem ver, né Então eu queria pegar Na mão Eu procurava nos encontros De carro antigo Que tem aqueles mercados De fuga Mas eu nunca achava Eu achava muito DJ Joe Mas nunca achava Falco, né Achava, né Que existiu Mas é aquela coisa Não tinha a memória afetiva Eu queria o Falco Loiro Com macacão Exatamente como eu tive, né Que era a minha recordação Que era o único que eu tive Aí um dia achei um André André não sei o que Achei um cara Um site Um blog Um site dele Na internet Ele tinha o Falco 80, né Na verdade ele era Um dos últimos, né A fabricação dele Acho que era 82, 83 A onda de fabricação dele Mas era um modelo Do jeito que eu queria Com a roupa, tudo Tava perfeitinho Funcionando Os olhos de águia Tava inteirinho Não tava nada quebrado Aí ele falou Olha, vai ter um encontro De carro antigo Em Jacareuna Que é uma cidade vizinha Daqui um mês e meio Eu vou pra lá Montar um barracão Eu levo o boneco Pra você ver Ah, beleza Ele tava pedindo 1.500 reais Na época do boneco Isso há 7 anos atrás Aí eu falei Leva o boneco Não tinha caixa, nada Era só o boneco A roupa e a roupa Falei Leva lá que eu vejo Aí a gente vê se tem negócio Aí cheguei lá Tava, vi o boneco Era realmente o boneco Na época eu nem sabia O corpo era Mas era o boneco Igualzinho Do jeito que ele tá Tinha os riscos de canetinha Ele falou Eu tentei limpar com álcool Tinha os riscos de canetinha A Flocage tava meio Encaidida Era loido Mas tava meio marrom Por causa de sujeira Da criança ter brincado Assim e tal Tinha uma pinta de canetinha No meio do olho Que acho que a criança Tentou pintar o olho Mas aí eu falei Não, não sei Eu fiquei todo animado Falei, nossa Quase 20 anos Procurando um boneco desse Agora encontrei Mas eu tava com a minha Esposa Que era Minha namorada na época Aí ela ficou olhando Ela falou Você vai comprar A gente tava Começando a mexer na casa Na construção da casa Você vai comprar Isso daí Aí eu fiquei negociando O cara O cara abaixou De 1.500 Pra 1.200 Aí eu falei Puxa Ele falou Eu te faço 1.200 Sem a roupa Falei, nossa Mas sem a roupa Não vai ficar completo Aí eu fui chorando Até que ele abaixou Por mil reais E fazia cinco vezes No cartão de crédito Mil reais Ele completei Cinco vezes no cartão Aí eu falei Nossa Ai mil reais Ela falou Mas nunca que eu vou deixar você pagar mil reais de um bonequinho Ele não deixou Não deixou A gente gastando mil reais Você sabe quanto dá pra comprar De bloco De cimento Pra gente pôr na casa Não vou deixar você comprar Mas é velho Aí não deixou eu comprar Aí eu não comprei Aí eu não comprei o bonequinho Mas eu fiquei Uma semana que eu sonhava com o boneco Nossa Eu falei Não deixou eu comprar Aí Eu mesmo De como que eu escrevi isso Aí fui correr o negócio Pra cima Não escrevi isso Aí não comprei Aí eu acabei desistindo Aí depois Eu tinha uma moto Que é essa moto aqui Que é a escala 1,6 né Eu colecionava moto também Só miniatura da Rainy Davis Rainy Davis foi moto Shopper Que custam assim Ai Maravilhosa É A história dessa moto Foi o seguinte Eu namorava uma outra moça E eu tava precisando De calça jeans Eu uso a calça jeans Até ela desmanchar Eu não gosto muito De experimentar a roupa Porque pra achar Uma calça jeans Que serve em mim Eu tenho que experimentar 40 E é sempre a mais cara Que fica boa em mim E eu acho um absurdo Pagar mais do que 100 reais Uma calça jeans Concordo A gente concorda também Ó A gente foi no braço É verdade Eita Aqueles brechosão Assim ó Trabalhar tá bom Não E na década De 90 Começou aquelas calças De cintura baixa Da Leves Que tinha 5 centímetros E a barriga Não fica Caindo Tô precisando da calça É horrível né Pra mim tem que ser O jeans tradicional Não aquelas slim Que tem a perna grossa Que fica justinha Que parece que você tá colocando Calça de balé Assim Câmbio de Deus Aí Aí eu fui A moça que eu namorava Falou Vai lá no shopping do Pedro Tem uma loja Peebles Que tem jeans da Peebles Não sei o que Tá em promoção né Aí eu falei assim Vou lá né Vamos comprar lá Aí cheguei lá Meu primo Thiago Foi junto comigo No shopping do Pedro Júnior Júnior Ela tá falando Minha esposa tá falando Eu tenho que colocar limite Minha criança Eu tenho que colocar limite Verdade É normal Aqui também Começou Eu não deixo eu comprar O Raiatômico até agora Lógico Ainda não recebeu O Guardião da Fronteira Foi a mesma coisa Foi essa baita Olha o Rinaldo falando Que eu namorei Meia pedreira Eu não namorei Meia pedreira Mas eu tive mais namorada Do que calça jeans Você vê como eu compro Pouca calça jeans Eu uso mais nervoso É Dura muito Né É Eu brinco Que eu tenho mais Ex-namorado Do que eu tive calça jeans Na minha vida Pois é Júnior namorou Meia pedreira Ixi Não Esse comentário Não Isso é mentira É que todas as moças Que eu saí Eu namorei Por isso Olha Tem uma revelação Aqui ó Corrêa Machado Marcos Marcos Corrêa Hoje a Regina Ajuda até tirando fotos Olha Que lindo Sim Me ajuda a arrumar Os bonequinhos Ajudou Eu arrumo Aquela foto Que eu fiz Dos bonequinhos Tudo de montada Se ela não me ajuda Eu não ia conseguir tirar Ah Ele é meu Quando eu tiro foto Na rua Ele fica olhando Pra me levar Meu celular Que a boneca Ninguém vai querer pegar Ele ficou de segurança Júnior O pior de tudo Roubar os bonequinhos Roubar os bonequinhos Querer passar São caríssimas Então Mas as pessoas Não sabem Ah é bonequinha Ah ela é pequenininha Então Não julga Acha que o que vai valer É meu celular Aí aquela vez No shopping Eu fui lá Aí fui nessa loja Peebles Aí tava lá Promoção A calça De 260 reais Por 180 Eu falei Pelo amor de Deus 180 Qual é uma calça Foi um look Que eu vou E aí experimentei Experimentei as calças De 180 Adivinha Não serviu nenhuma Pra que serviu No mim Era 230 Pode livrar Não vai ter que pagar 230 pontos Na calça Mas não vou nela Aí saí de lá Desanimada Aí a hora que A gente sempre Passeava no shopping No Pedro Eu sou aqueles caras Que adoram passear em shopping O shopping No Pedro é grande Tem que dar uma volta Pra ver todas as lojas Principalmente loja de imóveis Que eu gosto de ver Loja de eletrônico Que tinha uma loja De videogame lá Que tem Axel Figo E tem cartucho De videogame Miniatura Aí a gente passou lá E viu essa motoca Que eu sempre passava A namorar Pra ver essa moto E eu com o meu primo A gente já tinha visto Lá na 25 de março Numa loja Essa moto Por mais de 400 reais Nossa Eu não lembro agora Se era 390 Ou 420 Alguma coisa Só que era bem mais caro Aí eu passei E falei Olha Tiagão Aquela moto E ela era Verde claro E uma cor bege Cru assim Aí eu falei Olha Tiagão Aquela moto Na escala 1,6 Que bonita Falei Pena que é caro Aí ele ficou olhando Na vitrine Eu tava indo embora E eu falei Junio volta aqui Olha lá Tá escrito lá 119 Lá A etiqueta na moto Falei Você tá brincando Não Vão lá ver Pra você ver Aí eu entrei lá Perguntei o preço da moto 119 Falei Da quem que eu vou levar Aí ele apareceu Com uma calça jeans Em casa Eu apareceu Com uma moto Imagina a carregada Que eu levei Você sai daqui Vai pra Campinas Pra comprar uma calça jeans Você aparece com uma moto Eu falei Olha que oportunidade Uma moto De quase 400 Eu comprei Por 120 reais Eu falei Mas nunca Que eu ia achar Um preço desse A calça Era bem mais cara Do que você falou Pra mim E aí começou Com essa moto aqui Eu tinha as miniaturas Que era 118 E aí eu tinha Essa motona aqui Aí que eu fiquei Mais atentado Ainda pra encontrar O falco Mas como eu não consegui Comprar o falco Eu comprei Um No mercado livre Um J.J. Ah Pra colocar Em cima da moto Aí durante um tempo Eu fiquei Deixa eu pegar ele Aqui Ó Cristiano 4100 Falou O problema é Quando o casal Gosta de colecionar Junto Aí haja dinheiro É Que aqui tem ele Com Eu comprei esse J.J. Agora eu fiz ele Um acidentado Tá vendo Tá todo machucado Coitado Aí eu comprei Esse J.J. O que você fez Com o casal Ele tinha um pino Nas costas Que se apertava Ele mexia o braço Assim Então ele é chinês Ele vinha com Um colete Tipo um colete Salva-vidas E uma calça Camuflada E uma bota Muito legal Um futuro Muito legal Que tá no meu Explorador Aí eu comprei ele E colocava ele Na moto Aí durante um tempo Eu fiquei satisfeito Eu não consegui O meu foco Mas eu tinha Um J.J. Pra pôr na moto Sentava Ficava certinho Na moto Tava bem bacana Bem legal Eu fiquei satisfeito Aí eu fiz Uns Expositores Pra colocar Minhas motos Aí comecei A não achar Mais moto Também Riley Diferente Pra comprar O que achava Era muito caro Aí acabei Desanimando um pouco Aí quando chegou Em 2018 O meu primo Falou que a estrela Tinha Fazer 80 anos Tinha relançado O Falcon Aí a gente entrou No site da estrela Eu vi lá O explorador Aí eu falei Nossa Pena que não é o doiro Com olhos de águia Eu tanto queria Mas fui lá Comprei um explorador Mas não cheguei A ficar Assim Muito Tá vendo A moto Tá certinho Pro tamanho do boneco Que legal Linda É maravilhosa E olha O garotão Aí Nossa Caramba Aí essa moto Ela era Ela era branca E verde Caraca e verde Mas ela ficava Em cima De uma sapateira Lá em casa E a faixinha No dia derrubou Quebrou o farolzinho Quebrou o guidão Lascou o tanque Aí eu falei Já que tá Estragada Assim A pintura Eu resolvi Pintar ela Aí eu pintei Dessa cor Legal Olha A Regina Que abriu o coração Sua esposa Ela falou Tem coleção De canetas E brinquedos Do Kinder Ovo A Mary também Sim Ela tem Eu comprei Comprei pra ela No mercado livre Sabe aquela galinha Da Caldo Que botava florinhas Nossa Comprei pra ela Ela tem duas Até hoje Numa gavetinha Lá ninguém mexe Minha avó tem Ela tem coleção De DVD Filmes Até pirata também Não é pirata não Mas tem nossos DVDs Da Disney A gente tem uns DVDs Bem legais Estão falando Pra eu tomar Curata Pra eu não dormir No sofá Então cuidado Com o que fala Estão te avisando Aí Levou uma queda O boneco Ramo do Naranjo Ele foi atropelado Pelo tanque O boneco É que eu fiz Eu fiz Os médicos Lá E fiz essa marca Tá vendo Essa marca Aqui Foi o que eu fiz Um pedaço Um pedaço De uma bermuda Que eu tinha lá Sim Nossa que legal A cor perfeita Sim É então Vou aproveitar Peguei duas Varetinhas Doas De churrasse De madeira Que eu tinha lá Fiz a marca Ficou legal A cor A cor É de roupa Do falco Mesmo Sim Sim O verde é igualzinho A farda do falco Uma bermuda Que eu tinha lá Que tava toda detonada Mas deu pra aproveitar Até aproveitei a bainha Da barra Da bermuda Essa aqui é costura Eu não tinha Linha verde Eu costei com a linha branca Olha que porco Minha faca Pra ver isso aqui Ela tem um infarto Eu não tinha linha verde Na época A minha avó Tinha uma máquina De costura E eu acabei Herdando ela Só que eu não tenho Muita moral Você vê que a costura Tá tudo torta Não tem muitas manhas Não Ah mas pra tirar foto Tá bom Ixi Muito legal Eu fiz com o mesmo tecido Eu fiz essa capinha Do capacete Nossa Aí Será um capacete Do J. Joe Pena que não cabe Na cabeça do falco Ó Porque o falco É muito cabeçudo Mas no J. Joe Fica legal Tá vendo Já mostrou Que não dá neve Que é a cabeção Né E ainda bem Que não quebra Porque é de plástico De resina Que é quebrado Aí eu Eu tinha Minha mãe Quando a gente Fez a mudança A gente mudou Da casa Que a gente morava A gente mudou Pra uma outra casa Minha mãe queria dar Os brinquedos Do meus irmãos Minha mãe conseguiu Nossa Que costureiro treva Treva encaixada Deixa eu mostrar Minha maior decepção De costura Agora tá aqui Nessa boneca Que é a calça jeans Que eu tentei fazer Olha Essa calça jeans Eu tentei tirar o modo Pra fazer Pô falco Mas dá uma olhada Atrás Faltou pano Faltou pano Aqui ó A boneca é Você me colocou Não fechava E depois Não fechava Não fechava Faltou pano Tive que abrir Pra conseguir colocar no falco Se ela senta Meu pai É ó Aí eu põe assim Põe a camisa em cima A blusa em cima Pra dar uma festa Pra poder tirar foto Mostra a bunda de foto Eu não sabia como fazer Eu peguei o boneco Coloquei deitado Em cima da barra Da calça Da bermuda De uma calça jeans Assim E risquei E comecei a costurar No maca Aí eu fui Ficou picado Aí eu tive que descosturar Pra entrar no boneco Não Tem que virar a calça Do avesso E aí tu tira o molde No jornal Primeiro É então Mas não sabia Eu fiz assim Eu risquei o boneco Falei Acho que vai dar Eu pôs um pouquinho Um centímetro Mais de pano Falei Acho que vai dar O Arnaldo falou Que é calça Frente única É Fica mais fácil Quando o falco Tá no mato E dá vontade De pegar Eles vão abaixar A calça O Maurinho Tá falando Calça com ventilação A Fátima falou Foi assim que você Se tornou cliente dela Tá vendo Sim Não dá Aí tem as As prioridades Que a Fátima fez Olha a lampinha Fátima é outra coisa Olha só Tem várias coisas Que a Fátima fez Esse aqui Esse aqui Eu tinha vontade Que ela fizesse Pra mim Mas a cada mãe Guardou a ideia Um concurso de foto Fez primeiro Pro concurso Fez pra ela ver Como é que ela ficava Lançou no concurso Aí depois Ela fez pra mim Mas ficou perfeito Olha o chapeuzinho Sim A Fátima é Coisa do outro mundo Olha Mas eu vou levar ele Lá na cabana Pra mostrar A cabana eu fiz Pensando nesse boneco Pra compor a aventura Eu tenho esse boneco aqui Ah esse cavalo é maravilhoso A cabana ficou pronta Primeiro Depois veio o boneco Ah O cavalo É dessa bonequinha Aqui da Lula É Eu comprei a boneca Só por causa do cavalo Esse cavalo é lindo Estava em promoção Na loja americana Falei Nossa Tá barato Vou comprar Por causa do cavalo Pra roubar o cavalo dela É lógico Eu também Só queria por causa do cavalo Mas aí foi o mesmo Eu tinha comprado Um cavalinho de borracha Uma vez Parecia um cúnei Com o palco Dentado em cima Não ficou legal Não Esses cavalinhos baratinhos De 20 mreis Que você compra Na loja de 1,99 Aí não ficou legal Ah o Arnaldo Tá aqui Engrossando o pedido Cabana Cabana Como é que surgiu Já vou lá Já vou lá Já vou lá É Fala aí Da história da cabana Ah então Eu queria fazer um diorama Uma coisa assim Estava pensando em fazer um diorama Com o capitão Alguma coisa pequena Mas aí Eu sempre tive vontade Eu tinha feito já Uma maleta Com a minha filhada Antes de pensar em ter coleção Eu fiz pra ela Uma maleta Tipo uma bolsa Que era pra casinha da Barbie Ficou muito legal Aí eu falei Ah vou fazer uma coisa Estava vendo Um estilo cabana Assim tal Pra fazer pra minha sobrinha Eu falei Ah vou fazer uma cabana de tora Que eu sempre achei legal Sempre achei muito bonita Essas cabanas de tora Mas eu queria a cabana de tora Não uma coisa fechada De compensado Simples assim Aí peguei uns cabos de vassoura Que a gente usa lá Pra tornear Um bastãozinho de caipirinha E comecei a fazer uns testes Pra ver Mas pra montar ela Entrelaçada Eu falei Ela só vai poder ficar montada Depois Se um dia eu quiser desmontar Não tem como Aí eu fiz um teste Só que agora Eu acabo deixando ela montada Porque dá muito trabalho Pra desmontar Tem um lugar lá em cima Eu deixo lá em cima Mas aí eu comecei a fazer Então fui colando Comecei a fazer primeiro a porta As janelas Tudo na escala certinha Na proporção 1,6 certinha Então eu tenho lá Um salvo no computador Fiz primeiro a porta Deixa eu pôr esse aqui Não Tem algum som O cavalo é patiado Porque o cavalo é tanto do Falcon Quanto da Lully O ramo do Nordeste Parece o Charlie Bronson Um búfalo Aí Eu tenho esse meu Falcon Construtor aqui Esse aí eu adoro É uma flocagem Flocagem ruiva Tá vendo? Ele é lindo Ruiva dos antigos Uma jardineira Estilo trabalhador Assim Essa jardineira é linda E aí ele que começou Me ajudar a fazer as cabanas Então todas as fotos Todas as etapas Do passo a passo Da cabana Eu fui tirando Com esse boneco aqui Como se ele estivesse Construindo mesmo Então eu fiz primeiro A porta e as janelas Aí depois eu fiz As paredes laterais Que eram mais simples Aí depois eu fiz A parede da frente A parede de trás Com o encaixe da porta Da janela Aí comecei a fazer O telhado Aí chegou no telhado Eu não queria fazer Uma coisa simples Ele pensava em fazer Tipo de sapé Falei Mas não vai ficar legal Vai acabar estragando Aí meu primo O Thiago Tem uma máquina Que corta laser Aí ele cortou Pra mim em MDF Tudo como se imitasse Telha assim Só que eu posso cortar Tudo em pecinha Telha por telha Então ele cortou Uma tira Imitando tudo telha Eu fui colocando Tira por tira assim E depois tingi De vermelho Pra parecer cerâmica Assim Aí eu montei A cabana de toro Fiz a varanda Fiz o pano Tudo Vou mostrar ela lá Pra vocês E conseguir isso aqui Foi uma raridade Comprei num site De miniaturas As ferramentas Pena que não é Na escala exata 1,6 Mas dá Legal Pro tamanho Do falco Tá dentro Bate sim É Na verdade Ela escala Um pouco menor Se você pegar A escala certa Não é o tamanho Porque ela teria De ser muito maior Mas dá Pra usar Pra tirar Umas fotos Assim Dá pra ficar legal Como se fosse Mas ela é um pouco Pequena Tá vendo Uma artilha E desse Teria que ser Em uma escala Real Teria que ser Bem maior Aí tem várias Ferramentas Furadeirinha Ai Mirilhadeira Aí só preciso Criar a vergonha Agora e fazer Uma bancada De trabalho Pra ele Olha que lindo Nossa Eu cheguei Comprar um dia No AliExpress Umas ferramentinhas Martelo Umas coisas assim Mas veio muito Pequenininha Por isso que eu falo Que é ruim Você comprar as coisas Por foto Pela internet Lá falava Pela descrição Parecia ser maior Mas ó Muito pequenininho Você põe na mão dele E some Tem um chaveirinho Tem tesoura Fica parecendo um chaveiro Chave Chave de grifo Tá vendo? Mas tudo muito pequeno Chave inglesa Isso aqui eu vou acabar Fazendo um painelzinho E pôr Só pra ficar bem feita É Mas fica lindo Aqui vem Aqui vem Uma coisinha De uma marca bocha Tem até maletinha Pra pôr a ferramenta Só que vem Uma maletinha Só Ó Ah mas tá bom Nossa São Cinco ferramentas E uma maletinha Tem uma esmerilhadeira Ah As baterias saem Ó Como Se fosse uma bateria Pra recarregar Ó Bem legalzinho Perfeito Vai pra foto Tá excelente Por mais que não bota É a canetinha do churro Ai Essa caneta é linda também É É Eu que fiz também Olha Um flaconete De chantinon Hum Nossa Nossa Ó Ó Tá rolando Vamos lá ver a cabana então Que falcão hein Aqui o Thiago Thiago Arremaro Parece um dos integrantes Do grupo O IMCA Eu tenho vontade Já falei pra Fá Que eu tenho vontade De fazer Os custos Do grupo Já tem esse aqui Aí eu precisava Tenho O DEAR Negão Eu tenho O Abrolhos Que dá pra fazer também Aí precisava Vem com a Fá Pra gente fazer Precisava ter o índio Precisava ter o motor O motoqueiro Eu tenho também Aqui ó Opa Ó E o Thiago Também tá lançando Outro pedido Faz uma garagem De madeira E usa como oficina Ah Um biorama De garagem Tenho vontade Não Ó A Fá Que fez a Calça pra mim E a jaqueta É a jaqueta Do Da estrela Do Ah Então Eu sou Do patrulheiro É Mas ó O capacetinho Lindo Ó Com viseiro e tudo Cheio de Adesivos É Legal Ai Amei Esse É Coleção Sem adesivo Eu tirei Tirei a borracha Que tinha dentro Correi com uma escurinha Tá certinho Na verdade Ele é um pouco grande Tá vendo Ele é escala Ele é escala 1,5 Ó Ele é um Fica um pouquinho grande Mas fica legal Ó Abra a viseira Tudo Pronto Olha só Olha só Tô olhando pro ladinho Ó Que coisa linda Lindo ele Aí a Fá Fez essa calça Olha esse Cicoturno Que beleza Tem cadarço Solado Tudo Assim Poxa vida Perfeito Dona Fátima Tem um trabalho Pra fazer esse laço Com esses dedão Esses dedão grosso Que eu tenho aqui Tem um trabalho Pra fazer essa laçada Aqui Mais de duas horas Pra conseguir Fez o Cicoturno Ou não 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 Eu comprei A Fátima fez Eu comprei no Mercado Livre Mas você consegue achar Na China No AliExpress Ih Alguém tá falando Pra tirar todos Da estante O Mauro Moreira Mauro Moreira Eu vou mostrar Geral Eu dei uma Eu peguei os custom Que nem isso aqui Ó A maioria dos bonecos Que eu tenho aqui É turbocóptero Só tem um turbocóptero Roupinha do turbocóptero Eu fiz esse coldre Eu fiz a fivelinha Aqui do Capacetinho Foi o Rafael Que fez pra mim Né Uma coisinha Médico Do explorador Sim E é um turbocóptero Transformei ele Num médico Nossa Que legal Eu tenho um outro Que foi a Fá Que fez um macacão verde Pra mim Esse coldre aqui Eu fiz Tá vendo Comprei Essa fivelinha No Coelho da roda De aviamento Comprei essa arminha Uma vez De um amigo E vou fazendo A maioria dos meus bonecos Aqui é tudo turbocóptero Minha coleção Minha coleção É turbocóptero De promoção Sai a promoção No Sai da Estrela Eu comprava turbocóptero Sai a promoção Na Casas Bahia Eu comprava turbocóptero Ó Aqui ó Mauro Moreira falou Gostou do capacete Manda pra ele Ele falou que troca Por um chaveiro Ó aí Uma boa Uma boa Uma boa A proposta tá feita Essa aqui também ó Moto chinesa Ó a customização Que eu fiz Nossa Nossa Lindo Uma aventura do deserto Agora eu tenho uma roupa Com boneco Que eu comprei Do AliExpress Também Que combina com essa Antes eu não tinha Ai Tem o adesivo ali É Bônus em ação Ó Ai que lindo Botou Falcon Sim Uau Adesivo do Capacete do Futurista Aqui na frente O pessoal disponibilizou Nos grupos Uma cartela Cheia de adesivos Então eu imprimi Naquela Sufite de adesivo E coloquei Aí meu primo Falou que se eu Quiser pegar o verniz Pra dar um aspecto De brilho É só pegar os verniz E passar em cima Mas eu deixei assim mesmo Eu gosto mais Da pintura fosca É E tem essa outra moto Na escala 1.6 Também Que é igual Aquela índia lá Mas ela É militar Eu comprei ela Meio estourada Meio detonada Eu dei uma consertada Nela Nossa Maravilhosa Ela tava faltando Farol Eu fiz a lente do farol Consertei o guidão Linda Consertei a pedaleira Que tava quebrada Fiz essas estrelas Que não tinham Ó Com adesivo Lindona Caraca Olha E o Falcon Concavem também Ou fica muito Sim É o mesmo tamanho Da outra Só que ela é um modelo militar Ela tem o paralama Tá vendo O paralama é o paralama envolvente Mas é o mesmo modelo Da outra Linda pra caramba Nossa Que Essa aqui O pointe Vez em plano É o Capitão América Em cima dela O boné O Capitão América O Sérgio seria uma Harley O Capitão América Mas A Índia é um certo Ah Linda Perfeita O Arnaldo falou pra mostrar Sawamu Savamu Savamu Ela é Não sei se vocês lembram Do desenho do Savamu Demolidor Não Não Deixa eu pegar aí e mostrar E lá mostrar os outros Boné É mais fácil Tá aqui também Mano Boa noite Andri Bem vindo Ó meu pai Esse aqui também fez muito sucesso Esse boneco aqui O Kiko Mandou fazer Mandou o Maurício Fazer essa cabeça E eu adorei isso aqui A barba dele Tá meio despencada Adorei essa cabeça Só que eu sabia Que era do Ragnar Falei O Kiko vai fazer O Ragnar Eu não vou fazer igual Aí fiz um motociclista Hell Angels Vocadão Fá fez a calça Toda rasgadinha Comprei esse Couturno Aqui na Gajigaj Tá vendo É legal pra caramba Também É lindo Fá fez o coletinho Eu enchi ele de tatuagem Tatuagem de chiclete Chiclete Busa Ah não lembro agora Busa Enchi ele de tatuagem É bem baratinho A canequinha de chope Aí ele fica na moto lá Lindo Ó tem o Toy Story ali É o Woody Comprei pra minha esposa Ah que lindo Mas ela não ligou Eu gostei mais que ela Esse aqui ó É um outro turbocóptero Eu tingi Eu descolori a roupa Deixei a calça descolorida E tingi de preto A casaquinha Aí tá com a toquinha do guardião A lanterninha A maleta que eu fiz E a luguerzinha Que o Que o Zerbinati Deu pra mim Ah Virou um espião genérico Ah mas Ah mas tá lindão Acho que é Tá melhor Ah não fala A moldeira Ai não é feio Tadinho Tadinho Dá uma de salsicha Aí esses daqui Não sei se dá pra ver São cabeça de falcão E corpo de Max Steel Legal hein Fica bonito também É tudo customizado Sim Tudo customizado Só esses daqui Que são originais Deixa eu invertir Não dá pra invertir Esses daqui São os meus originais Ah Piloto Aí esses olhos de água Mas eu dou Mas eu dou uma customizada também Tá vendo Eu fiz um olho Um tapa-olho nele Essa espadinha Fui eu que fiz De metal mesmo Talentoso hein Eu queria fazer Uma espada de metal Sabe Pra ver como é que ficava Aí eu fiz Essa daqui Com o capitão E fiz uma outra Cadê do ninja Fiz essa aqui Tipo ninja né Dentro da bainha assim Mas Ela ficou meio curta né Uhum Nossa E corta de verdade É A fiada Ela corta de verdade Caramba hein Esses falcão aí hein Ninguém passa a vontade Nenhum desses falcão aí Tem de tudo Esse aqui é o salva-murroso Só que tá sem o bigodinho Deixa eu fazer de novo É teu esse boneco Que legal É Lindo Nossa que legal Eu já vi foto dele Eu acho que deve ter sido No teu então Nossa Não A Gage Gage agora Lançou um kit Do Tavamu né Eles fazem uma cabeça Do Tavamu As luvinhas Uma bermuda Uma tornozeleira Assim E um cinturão O meu não tem cinturão Porque foi no começo Da carreira dele Ele não era campeão ainda Eu tinha feito os bigodinhos dele Com fita isolante Eu não pintei Porque eu falei Vai que eu pinto E depois eu me arrependo Não sai mais Então aí outro dia Eu mexendo no boneco Pra tirar foto Eu grudou a fita isolante Na minha mão Não tive tempo de fazer de novo Mas eu tinha feito os bigodinhos Com fita isolante Eu tentei tirar a flocagem Deixar o bigode bem fininho Outra obra de arte Da Papinheiro Essa aqui Fátima tá brilhando Nessa lá Eu adorava os gibis Quando eu era criança É o herói preferido Da minha mãe Também Fantasma Maravilhoso E a gente vê muito por aí A versão com a roupa vermelha Porque o gibi saiu O gibi saiu com a roupa vermelha Porque eles não tinham Na época Acho que a tinta roxa Pra fazer o gibi Devia ser mais caro Então ele saiu Uma versão com a roupa vermelha Mas o original mesmo É com a roupa roxa Olha só Lindão Ficou perfeito Perfeito A Fá fez a bota também Mas aí eu usei Essas botas No longo Que eu tinha sobrando Aqui de borrada Ah Prevenido O Maurinho Tá falando Que você é um artista Aí eu tenho aqui Um Os inimigos Que eu Improvisei Para o Tóra Que os aliados Do Tóra Deixa eu virar Para a luz Aqui A cabeça De um Tóra Que é um corpo Do Max Steel Preciso pintar ainda Uns detalhes Na bota No corpo dele Essa espada Aqui é um chaveiro Toda loja Que eu vou Toda loja Que eu vou Fico olhando As coisas Fico falando Isso dá certo Para o Falco Isso dá certo Para o Falco Isso dá certo Para o Falco Olha Tem sugestões Aqui Tiago A Relana Tá falando Faz o Capitão O Haddock E o Tintin É Eu tenho um cachorro Aqui Mas não é o Tintin É um cachorro Legal Cadê? Agora esse daqui Ficou legal Quem sabe Quem é ele Tu trocou o corpo Eu tenho esse boneco Porque eu que fiz questão Esse é o corpo Do Falco É uma cabeça Action Man Que eu modifiquei As orelhas Do Repox E a sobrancelha E a costeleta Ele é o Namor Príncipe Submarino Nossa Mas ficou demais Olha aí O detalhe no pezinho Nossa Tentei fazer isso aqui Com massa biscuit Com Durepox Não consegui Aí eu comprei Uma de resina Umas pombinhas Do Espírito Santo Assim Cortei as asinhas Da pombinha E tá aqui E colhei E colhei E dá pra caramba Matou as pombinhas É Deixa ela Matou Aí eu tenho Space Ghost Aí eu tenho Essa aqui Aquela calça jeans Era pra esse boneco Aqui Quando eu tentei Fazer Ai que lindo Unisher É o justiceiro Aí ele ficava Com a bunda de fora Aí eu comprei um Sobretudo Pra esconder a bunda Aí eu fiz o taco Do baseball Tá vendo Aí essa metralhadora É de chaveiro Essa espingarda Essa esculpita Que é uma caneta É uma caneta Uma caneta Era uma caneta Que eu transformei Por fazer uma caneta Em forma de espingarda Eu cortei O cano Cortei A parte de trás Virou uma esculpita A gente vai inventando Nossa Tá inventando Perfeito Esse aqui É o surfista Prateado Ah Eu já vi Ele me mostrou Esse Acho que tu me mostrou É Eu fiquei com dó De estragar A cabeça De um falco Eu peguei a cabeça Do Max Steel Arranquei todo o cabelo Dele Preenchi com massa Biscuit E pintei Aí peguei As mãos De um boneco Chinês Que eu tinha aqui Com o punho fechado Pintei Lixei todas as marcas Da sunga A marca estrela O cinto da sunga A fivela que tinha E pintei também Essa mão parece Do super-homem E do Batman Que a Mattel lançou É Que a mão assim Fechada A mão fechada Uma raiva A boneco Com a mão fechada É Eu tenho outras mãos ali Que dava pra adaptar Mas eu preferi Por essa mão fechada Que eu não ia usar Parada mesmo Sim É Olha Tem gente Que divulgou A gente E a prancha Que eu fiz Que madeira Ah E os detalhes Da prancha Olha só Nossa E o cobraçado E o cabraçado E o cabraçado Era no gibi mesmo Ai dá pra fazer Cada foto legal Porque tu articulou ele Nossa Sim Como surfar Aí o Arnaldão Faz as caixas Pra mim As maravilhas Das caixas Que ele faz Talentosíssimo Ó O Arnaldo Que já esteve aqui Com a gente Faz caixas Muito legais Né Beleza Tá A reúna Esse aqui Também Quero ver Aí o Johnny Lawrence Ah Que lindo Mas não sei quem é Também não Adorei o macacão Vocês não sabem quem é Não faço ideia Não Fantomas Desenho animado Japonês A roupa é da Fátima Também Só sem celular Esse foi o Elocir Que fez Ah O Elocir Fez a cabeça Fez a clava A clava eu preciso Pintar de prata Falta fazer uns detalhes Os cadarços Uns detalhes no peito Assim Só uma coisinha Detalhe Nossa Mas lindão Gente Não sei quem é Mas adorei Perfeito É depois eu vou pôr no grupo Lá Uma coisa do desenho Pra vocês verem É vou xeretar depois Na internet É um dos super heróis Mais antigos que tem Acho que Era de um teatro Começou no teatro japonês Década de 30 Ah Nossa Bom vamos ver acabando Aí eu vou mostrar Aqui em cima Então E o Johnny Lawrence É cadê Johnny Lawrence Tá aqui ó Ai achou Ai naquela foto tua Do grupo Foi o primeiro Que eu bati o olho Foi ele Apaixonada Olha que gatão Lindo É o guardião da fronteira Que virou o Johnny Lawrence Olha Ai então tá vendo Já posso gostar mais Do guardião Ela não gosta Do guardião Júnior Não é com a da caixa É muito enorme aquilo É grande Opa Aí tem o O torno O rival dele Da nossa Perto Hã? Ah Daniel Sam O torno O torno aqui tá guardado Não tá aberto não É Nossa Tá guardado lá em cima Do guarda-roupa Fechadinho Só falta eu Colar a estampa Aqui nas costas dele Eu não mandei Imprimir ainda O Mauro já falou Respeitem o guardião Tá bom Eu gosto Mauro Ela que não gosta Não é aquele caixão enorme Ô meu pai Podia enxugar mais O dia que eu fui visitar A fábrica da estrela Eu levei esse daqui Que é genérico Sim Que é a minha versão Do combate Essa roupa é de J. Joe mesmo? Do combate não Desculpa Esse aqui é o Ação Camuflada Ação Camuflada Essa é uma roupa De J. Joe Antiga Eu consegui comprar Com o Daniel Ah Daniel Já recolvou Algumas vezes E esse aqui É o combate Que eu fiz Descolorindo Na Cândida E tingindo ela De verde Um verde mais claro Aí é o capacetinho É o capacetinho Da cartela Opa desculpa Da cartela do Falco Uma espinhardinha A réplica Lindão Pronto Eu levei lá na loja Perfeito A moça falou Nossa boneco antigo Eu falei Não, não é não É boneco genérico Aí tem ali em cima As primeiras roupinhas Que eu comprei É do Giovanni Que é o piloto Da caça Da Esquadilha da Fumaça Do Gibi Que é o Primos A Siléria Esse daqui Que eu gosto Pra caramba Esse grisalho Que é um É um cientista Lindo Aí tem o cowboy Esse cowboy Esse aqui Que é o piloto Do bug E o da moto Do deserto Lá Aí tem os meus Bombeiros Aqui Hum Que lindo Esse bombeiro Esse aqui Não é Falco Esse aqui Acho que é Da mesma marca Que o Que o Que o Luiz Erbinati Mostrou outro dia Eu preciso achar A caixa dele guardada Ali em cima Eu não lembro A marca agora Mas é em comemoração Aos bombeiros Que morreram No 11 de setembro No episódio do prédio Então eu comprei No Mercado Livre Ele tem um defeito No cilindro de oxigênio Atrás de descascada O cara tava vendendo Mais barato Por causa desse defeito Aí eu comprei Sim Não fica atrás dele Não E se despertar Atenção Lá atrás Tem um caminhão De bombeiro Tá muito escondidinho Lá atrás Eu vi a escada Magiros Olha lá a escada É Eu comprei esse caminhão De brinquedo Pra colocar o Falcon Dentro também Deu um jeito Deu Cabe dois bonecos Dentro dele Nossa É uma Ferrari Lá atrás Na barra Então Olha E tá perfeito Eu roubo tudo Eu roubo tudo As condução da Barbie Pro Falcon Vamos ver a Vamos ver a casinha Lá fora agora Olha a casinha Que todo mundo tá pedindo Olha a emoção Deixa eu pegar O dono da casinha Deixa eu ver aqui Aqui o Glauco Falou que é O guerreiro da justiça Isso Então já Já sabemos O que pesquisar Ui Ó meu pai de novo Ele tinha um nome Um nome diferente Lá no Japão Aqui que colocaram Fantomas Porque associaram ele Ao lutador De De luta livre Chamava Fantomas Que tinha uma máscara Que parecia uma caveira Assim Telequete Lutador de telequete É luta livre Né É então É luta livre Isso Então se chamavam De telequete Mauro Olha a labirintite Para embalançar Ai que linda Olha lá Nossa isso aí Gente E no Natal Aquele vídeo Que você fez Maravilhoso Nossa Essa varanda Meu pai Olha só Olha mas Para ter uma casa Precisa de espaço Isso é uma mansão Numa casa É uma mansão Muito grande Eu imaginava Menor Nossa hein Porta Deixa eu abrir A porta dela Aqui Quanto tempo Te levou Para fazer Ah Eu que fazia Só de sábado Né Mas acho que Eu levei Uns três meses Mais para fazer Não Não tem Trinquedo A porta Tem o trinquedo A janela Fecha De verdade Tem o vidrinho Nos vitrôs Nossa Olha O madeiramento Do telhado O fogo Tudo Ah o telhado Ó As telhas Tá vendo Nossa As telhas O meu primo Thiago Cortou para mim No corte laser Né Para ficar perfeitinho Assim Tá vendo A proporção Que você interessou Em comprar Júnior O Leonardo Queria que eu Fizesse uma Para ele Falou Para o Leonardo Lá do Santa Catarina Mas eu Falei Nossa Se eu for fazer O custo Se eu for fazer O custo Disso Vai ficar Muito alto E depois O duro É mandar Enviar Para lá Capaz De ficar Tão caro Quanto A própria Casinha É Com certeza Então Ela tem Um metro e quinze Ela tem de comprimento Da frente Até atrás Um metro e quinze Um metro e dezessete Mais ou menos Ela tem quase Noventa centímetros Acho que são Oitenta e quatro Oitenta e seis De largura E setenta e Acho que setenta e dois Centímetros Setenta e quatro Centímetros de altura Do chão Até na cumieira Em cima Então ela é grande Muito grande É muito grande mesmo Nossa Mas é belíssima Mas está vendo A proporção A proporção É certinha Está vendo Sim Em relação A porta Lindíssima A Vaman Manias Falou Linda Linda É de babá E como é que começou O projeto Você desenhou Primeiro É Eu fiz o desenho Da porta e da janela Com as medidas Na escala Então eu comecei fazendo Essa porta E essa janelinha E os vitros Eu fiz primeiro isso Sim Aí depois eu comecei Fazendo a parede Então eu fui colando Essas daqui Eu fui colando Tora por tora Sabe Madeirinha por madeirinha Redonda Madeirinha por madeirinha Até chegar nessa altura Do telhado Aqui do chão frado Está vendo Até chegar nessa altura Aqui Para depois fazer O chanfre do telhado Fiz uma parede São quatro paredes Fiz uma As duas paredes laterais Que era mais fácil Depois fiz a parede Da frente A parede de trás Aí fiz a cumieira E aí fiz o telhado Para depois fazer A varanda aqui da frente E as quatro paredes E as quatro paredes São fixas Mas as quatro paredes São emendadas Com parafuso Se um dia eu quiser É só desmontar ela Ela fica quatro paredes Separada O chão separado Então se um dia Eu for transportar Para levar para algum lugar longe Eu posso desmontar ela E depois montar de novo Olha Eu fiz pensando nisso Aqui ó Tem uns parafusos Não sei se dá para ver Está vendo Dá para ver São seis parafusos Cada parede Que dá para desmontar E montar ela de novo Nossa Que talento hein Caramba Eu passei Eu passei os O telhado não é muito resistente A umidade Sabe O telhado Se pegar uma chuva Apesar de eu ter passado Osmocolor nela Se pegar uma chuva Ele pode estragar Mas a parte de madeira Poderia ficar na chuva Que está impermeabilizando Nossa Outra coisa Que eu roubei Que eu roubei Da Barbie É isso aqui ó Ah o Ah o Home É o furgão Motorhome da Barbie Você acredita Que eu achei na rua É a parte de trás né É A gente viu no carro Viu no carro Aí eu falei Volta Mary Que eu que te vejo Aí eu fui lá Aí ele foi lá e pegou Desci do carro Peguei Estava jogado fora É Só que se você for comprar Com todo O que custa caro Nesses veículos São os acessórios né A panelinha Cozinha As coisas que vem Eu comprei no Mercado Livre Ele estava O plástico estava ressecado Quebradiço Não tinha acessório nenhum Então você compra barato Aí como eu pintei Ele tem um rachado Um trincado Aqui em cima Tá vendo Não sei se Dá pra ver Aqui um trincado Aqui ó Nossa Ele estava todo O plástico Todo ressecado Acho que deixaram No sol E tal Então eu pintei Lindo Eu pintei ele Então eu desmontei inteiro Pintei e customizei Então os defeitos Não aparecem Então ficou legal E pintei também Um jipinho Um buguinho Da Suzy Esse aqui ó Ai que lindo Caramba Ele era coelho rosa Todo arrebentado Todo esculhambado Eu customizei ele Muito bem Os farolzinhos também Pus essa metralhadora Em cima Ele tinha dois banquinhos Que não cabia direito O falco Eu transformei os dois banquinhos Em um banco só Tentei fazer essa pintura Camuflada Que não ficou muito boa Mas Tá sim Pra quem fez Tá bom Não Tá sim Imagina É Por ser a primeira pintura Que eu fiz Até que ficou mais ou menos Quando chegou Nessa tinta marrom Eu não tinha ela Em spray Aí eu tentei fazer Com a tinta acrelex No pincel Que eu tinha lá Aí não ficou muito bom O verde E o bege Eu fiz com tinta spray Ficou legal Mas o marrom Era tinta acrilé Se eu aproximar assim Você vê que não ficou muito legal Olha Eu tô vendo aqui Tá maravilhoso Até o Newton Garcia falou Ficou ótimo Um abraço aí Pra o Newton Ah não Pra tirar foto Fica legal Pra tirar as fotos Fica jóia Pra tirar as fotos Fica muito jóia Ó a Fá falou O Junior é um artista Tá Tá então Eu trabalho com Com coisas manuais Assim Trabalhos manuais Desde os 10 anos de idade Eu vou ter uma dívida Lá na marxinaria do meu pai Pronto Agora você chegou Agora você chegou Mas Já chega de labirintite Tá bom É agora Eu tava meio doida Mas agora a pergunta Que não quer calar Por que surgiu o apelido De Wolverina De Pedreira De Pedreira ainda Ah porque Além de colecionar as coisas Eu adoro me fantasiar Sempre gostei Desde o prézinho Me fantasiava Minha mãe fantasiava Já me fantasia de Papai Noel Colinho da Páscoa Essas coisas assim Na escola Pecinha de teatro Também me fantasiei Nos encontros De mocidade Na cidade Espírita Que eu participei Eu também me fantasiava Nos teatrinhos Nas coisas que fazia lá E uma vez Teve uma festa fantasia E a primeira festa fantasia Que eu fui E eu fui sem fantasia Foi eu com o pessoalzinho Lá de Curacicaba A gente ficou sabendo De última hora Porque eu fiquei muito decepcionado De ir na festa fantasia Todo mundo de fantasia E eu sem fantasia Fiquei muito chateado Então quando eu esteve Aqui em Pedreira Teve as primeiras festas Que eu fui Eu namorava O moço que eu namorava Não curtia E eu acabei perdendo Aí quando eu teve Acho que a terceira Terceira festa Acho que foi No Vale Verde Eu quis fazer A fantasia de Wolverine Aí naquela época Eu estava avulso Como eu costumo falar Não estava namorando Então eu podia ir Sem ninguém Mexer o saco Aí eu peguei Já tinha saído Os filmes dos X-Men Então eu peguei Uma jaqueta preta De couro A minha era muito cheia De zíper Muito motoqueira Não tinha detalhe Então eu peguei Uma outra jaqueta De um amigo meu Que ele não usava mais Que ele emprestou pra mim Aí eu fiz os detalhes Igual do filme Do X-Men Do primeiro filme Fiz as garras Deixei o cabelo Fiz o cabelo com gel Deixei a vaiva Atecer Fiz a coragem Com o Wolverine Peguei minha calça De couro Minha bota de couro Que eu já tinha E fiz as garras Aí as garras Eu fiz uma luva Com os dedos abertos O que eu estou fazendo Você está fazendo Uma luva Ah, parou Aí eu fiz as garras Então as primeiras garras Que eu tinha feito Eu tinha feito De madeirinha Aí não deu muito certo Porque ele chegou Na 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 entrada Da festa O cara veio pegando Achando que era de metal Quebrou as garrinhas Quebrou as garrinhas Que eu fiz Que era de fininha De madeirinha Aí eu tive que emendar Tudo com fita isolante E ficou as garras Prateadas Bonitinhas Com o emendado preto De fita isolante É o circuito da vida Já arrumei a encrenca Com o cara Já na entrada Com segurança Falei Você acha que eu ia fazer Um negócio de metal Na festa de fantasia Ele veio tacando a mão Se eu não pôde entrar com isso Já quebrou as garras Na mão esquerda Aí eu emendei Com fita isolante Aí cheguei lá na festa Falei Vamos curtir a festa Estava com meus amigos Estava avulso Soteirão Aí o cara Organizador na festa Veio lá Que fantasia legal Você não quer participar Do concurso Como que é esse concurso Não sei quem Tá patrocinando Você ganha Não sei quantos reais E vale compras E não sei o que Tem Não sei o que Ela falou Vamos né Quem sabe Aí foi lá Colocou Aí só que eu fiquei Que nem um tonto Que nem um dois de pausa Mais de duas horas e meia Parado Perdi a festa inteira É Depois Selecionaram Tinha um rapaz Um conhecido meu Que ele tava fantasiado De vocalista Do Kiss Sabe Aquela roupa Só que ele já tinha ganhado Acho que uns dois Três anos consecutivos Então a turma Já tava enjoada Da roupa dele E aí tinha uns outros Lá com fantasia legal Também Um de soldados Romano Uma fantasia legal Mas a turma falava Não Junão Você já ganhou Porque o Ralf Todo mundo já tá enjoado A fantasia Você já ganhou Então eu fiquei animado Só que aí O que que era Não era uma comissão Jogadora Era quem Pelo aplauso Por bater mais palmas Aí tem um rapazinho Na época Tinha a novela Acho que era Cubana Khan Não sei o nome da novela Da Globo E tinha o Marcos Pasquim Lá Que era o Pescador Parrudo Tem um rapazinho Lá Que ele não tinha Nem tamanho O seu Pescador Parrudo Ele tava lá Com oclinhos Uma camisa branca Aberta De bermuda E ele não tinha pelo no peito Ele colocou um pedaço de lençol E colocou cabelo Para fazer O cabelo Pelo no peito E era a fantasia dele Que era o protagonista Da novela Das sete Das oito E foi ele que ganhou Porque a turma dele Era maior E bateu mais palmas Então eu fiquei Duas horas Meia, três horas Parado lá Que nem um ponto Do lado da piscina Pra turma julgar a fantasia Perdi a noite inteira E Fiquei em terceiro lugar ainda Porque aí o outro cara Que tava do soldado romano Tinha mais amigo do que eu Aí eu falei Ah, não Nunca mais Nunca mais me pegam Pra isso, né Mas essa foi a história Mais legal, né A história mais trash No ano seguinte Eu fui na Red Em Jaguaruna Você precisa ir Você precisa ir Que a festa lá É muito boa Eu nunca vi uma festa Fantasia Num ambiente fechado Escuro E sem ar-condicionado Imagina se colocar Uma calça de couro Uma jaqueta de couro E ir num lugar Que o ar-condicionado Não tava funcionando Cheio, entupido De gente Um lugar escuro Se você vai Por uma fantasia Você vai num lugar Que você Que as pessoas Você quer que as pessoas As vezes Em sua fantasia É E vai lá Chega lá Só que nem sei Que eu tava namorando Então a gente foi Com um grupo De amigos Cheguei lá Entrei naquele negócio E passa calor Passa calor Aí você fica no bar Pra pegar uma cerveja Era três horas Pra conseguir pegar uma cerveja E eu ficando irritado E eu ficando irritado Aí eu tava Aquela jaqueta de couro Uma camiseta branca Por baixo A jaqueta de couro Fui no banheiro Pra tirar a jaqueta E sabe A jaqueta Não tem como Você ficar segurando Tentando amarrar No banheiro Tentando amarrar A jaqueta de couro Na cintura Mas não dava pra amarrar A jaqueta do boi É meio justa, né Aí eu tô de costas Pra porta do banheiro Assim Vem os caras Três caras Meio bombadinhos Lá assim Sabe Aquelas calças Com a cueca Aparecendo Toquinho de lã Na cabeça O cara mete o pé Na porta A porta Dá na minha Aí eu falei Porque não chuta a mãe, né Aí os caras Começam O que que é, rapaz? O que que é? Aí eu peguei as garras E falei Vem, rapaz Vem que eu rasgo Sua barriga De cima e macho Aí saiu Os três correndo De dentro do banheiro Vai ficar um branco O senhorzinho Tava arrumando A papeleira Assim de enxugar Ele encostou Na porta Falou Calma, moço Calma, moço Aí nesse ano Como tinha dado problema Nas madeirinhas Nas garras de madeirinha Que quebrou Eu fiz de borracha De sola de tênis Assim, sola de tênis Fiz e pintei de prato Aí eu dobrei Assim Falei pro senhor De dentro do banheiro Calma, tio É de borracha Não faz nada, não Não vou machucar ninguém Ufa Fiquei com medo, moço O negócio aí Parece foca De verdade Os caras ficaram Com mais medo ainda Saíram correndo Aí bom Essa foi a primeira treta Aí saí lá Falei pro moço Que eu namorava Falei Fica aí Com as suas amigas Que eu vou procurar O Luizinho Que a gente tinha de carro Falei Vou procurar ele Pra guardar a jaqueta Pegar a chave do carro E no estacionamento Guardar a jaqueta Que eu não tô de saco Cheio de ficar segurando A jaqueta pesava Cinco quilos De peso Era pesada pra caramba Era curologia Aí Fui procurar o Luizinho Roda e roda Achei ele lá fora No jardim Aí cheguei lá Pra ele Falei Ô Luizinho Tudo suado Parecia que tem tomate Falei Ô Luizinho Presta a chave do carro Pra mim ir lá Guardar a jaqueta Aí eu tava lá Conversando com ele Chegou um cara Pintado de verde Com uma perda boa E falou Pensei que o Wolverine Fosse forte Não gordo Aí eu olhei Bem pra ele E eu pensei Que o Hulk Fosse uma montanha De músculo E não de merda Aí o rapaz Ficou cocota de cerveja Olhando pra minha cara Assim Eu falei Você não entendeu E repeti de novo Eu pensei Que o Hulk Fosse uma montanha De músculo E não de merda Aí o cara Ficou assim Falei Ô vou ter que desenhar Chamei assim De um monte De merda Aí o rapaz Aí o rapaz Quis vir pra cima De mim Aí todo mundo Viu Deixa disso Deixa disso E vai lá O Luizinho Mas como é que você fala O cara vem falar O que ele quer Ele escuta Que eu não quero Já tô emocionado Já tô estressado Tem que escutar a gosteira De um cara Que eu nem conheço Um bolo fofo desse Falando que eu sou gordo Outro falando do rascado Aí Vai lá Vai de cá Separado Eu peguei A chave do carro Fui guardar a jaqueta Na hora que eu tô voltando O rapaz Veio atrás de mim Eu falei Nego Três vezes desenhar Pra você entender Que eu chamei a ser De mão de merda Agora se o Hulk Vai apanhar do Wolverine Vai ficar mais feio ainda Vai pra sua casa Dormir Que você ganha Aí ficou Ficou famoso Essa história Por causa disso A festa de prazer Ficou famosa Por causa disso E quando teremos O Falcon Wolverine Seu? Tô 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 Providenciando isso daí Tô providenciando isso Vou tentar Fazer a cabeça Tem que comprar Quem que perguntou Eu acabei Na live Acho que umas três Sexta-feiras atrás Eu fiz Uma fantasia Eu peguei as garra Pra vocês verem Opa Foi a festa Fantasia No grupo Lá no grupo Nosso grupo De amigos Do Falco Que era O grupo De rifa Do doutor Caneiro Olha só que legal Essa aí é de De quem? Essa aí é de MDF De madeirinha também Essa eu fiz Correndo Nas coxas Tá mal Cortada Tá mal Lixada Mal pintada Eu fiz na sexta-feira A tarde mesmo Pra live Da sexta-feira Não É Bem que engana Eu achei que era Metal mesmo Tá da mano Não, não É MDF Tá vendo Eu nem lixei Nem dei o palixar direito Eu não passei fundo Nada Só passei O spray preto E o spray prateado Em cima Então tá Tá cheio de falha Eu fiz só mais Pra brincar Na live mesmo Nossa Muito legal Tá vendo Essa aqui ela sai Parece que sai Do meio dos dedos Tá vendo Ah, mas aí Pronto Já ficou Certinho Show de bola Aí eu deixei Eu tava com o cabelo Comprido Arrepiei o cabelo Né Fiz o Deixei Tirei aqui O cabanhaco Deixei só a barba do lado Mas aí o pessoal fala Que é Wolverine Não é o Wolverine É o Wolverine Eu falei Que era o velho Logan Mas bem velho Bem acabado Caramba Que legal O Tório Que tá lá em cima Não é da Provinho Mas Tá em cima Oh Pergunta Olha Ah, já comprou Uma Make to Move Olha Eu não vi ainda Essa daí pessoalmente Fazia tempo Que eu queria Uma Mas tava muito caro Aí eu vim Promoção Na loja Casas Bahia Ah, é? Eu comprei uma Uma vez Pra minha Que tava em promoção Pra minha sobrinha Mas aquela Uma que vem Com rádio Ela tem o cabelo Vermelho Ou rosa Assim A minha é dessas Que é mais cheinha Não é aquelas Barba emagricela Sabe? Sim Essa aqui Ela é mais cheinha Não é barba emagricela Ela vem com um radinho Um rádio assim Uma roupa Meio esportiva Um tênis E ela tem o cabelo Rosa Ou vermelho Eu comprei Pra minha sobrinha Estava em promoção Uma vez na loja Aí eu vi Essa daqui Estava em promoção Falei Eu vou comprar Só que pra variar É ruiva de novo Eu tenho já Umas bonetas ruivas É, eu vi Uma daquelas Simples Que tu tava lá Junto com os Falcons É Ela ruivinha Tem essa aqui A loirinha Que é a Lully Mas essa é Palitinho Essa aí Tá perna fina Aquela que veio Do cabrão Essa aqui Eu vou abrir ela Depois Chegou ontem Mas ela é bem cheinha Tá vendo Ela parece a Suzy O corpo dela Parece o da Suzy É É que agora Tem a Barbie pequenininha Essa aí é Curvy Que é a gordinha E tem a normal Que é o Eu vi que tem Tem Não lembro Se é Bebrinks Não sei Tem umas criancinhas também Achei legal E não é caro não As crianças né Eu acho que é um cara Que chama Washington Que põe sempre no Facebook Mas eu não achei Nenhuma criança Negra Nem boneca negra Também não achei Tu vai achar Não tem caminha Pra importar Aí tu vai achar As crianças Só que estão caríssimas Ah tá Não Essa que eu achei Era baratinha Acho que era R$19,90 O mais caro R$29,90 As bonequinhas pequenininhas Na loja americana Mas aí Então Tu vai achar normal Agora já afro Não Aí tu tem que Encomer Não Aí afro é mais caro Vem fora Aí segue bem caro Olha o Zé Minato falando Um box Ele tá pedindo um box Sim E tu não falou também Qual o teu foco preferido Qual o teu foco preferido Meu foco preferido É esse aqui né Ele mesmo Memória afetiva Loiro olhos de águia Olha só o olhinho Ó Se eu tivesse só esse Já tava dando imagem Esse helicóptero Alguém perguntou Eu não lembro Ah é meu helicóptero Então esse helicóptero aí Ele é um Ele é um Ele é um X salada É um X tudo né Eu comprei com um cara Ele tem Ele tem peças Do amarelo Da Da Asbro E peças do preto Da Asbro Nem sei se ele tem peça Da estrela O cara comprou Várias peças E misturou né E aí ele vendeu pra mim Ah Tava faltando Tava faltando Ele fez umas aberturas Aqui ó Tá vendo Fez umas aberturas aqui Com o helicóptero de verdade Pra você Olha Aí ele faltava O assento Faltava a coluna De instrumentos Só que ele pintou De branco Tá vendo Fazendo Colou os adesivos De bombeiro Eu achei muito legal Eu ia pintar ele De verde Mas eu achei legal Deixar branco Ele tá quebrado O vidro ali Tá vendo Ele tem um quebradinho ali Mas é difícil Achar inteiro Ele tem uma emenda Ele tá reamendado O trituroso dele Aqui ó Mas tá muito legal Tá lindo Muito legal E eu comprei Porque foi por um preço barato Porque se fosse pra pagar O preço que eles pedem Dos helicópteros Por aí Eu não tinha condição De comprar Contra os scalpers Né É Não é Se tu comprar um O que o pessoal Pede Eu não tenho nenhum boneco Antigo O pessoal fala muito Dos bonecos antigos Dos bonecos da época Eu não tenho Eu não tenho condição De ter Né Então eu tenho aqui Vários bonecos Eu tenho vários veículos Mas é É brinquedo Que eu compro E customizo Né Eu tenho o Jeep Do Falcon Porque a estrela relançou Eu tenho os bonecos Falcon Porque a estrela relançou Se não tivesse relançado Eu não teria Como ter Comprado Os antigos Eu não teria condições De comprar Sim É muito caro Estrela Quais são Os preferidos Que ela lançou Desde 2017 Olha Eu comprei Eu comprei O Explorador Turbocopter Um salto fantástico O tesouro submarino É Do Missão heróica Consegui comprar Um só Ele lançou Os três De uma vez só Eu tive que escolher Um só O Olhos de Águia Quando eu lançou Eu tive que escolher Um só Peguei o Olhos de Águia Aí lá no grupo Né No grupo da gente Eu faço parte Eu entrei O primeiro grupo Que eu entrei De WhatsApp Foi o grupo Doutor Carneiro Né Que de início Era só um grupo De Rifa Era só um grupo De Rifa Aí a gente Foi se conhecendo A gente vai conhecendo Os integrantes Do grupo Antes eu só fazia Parte do Facebook Né Aí a gente vai Foi entrei No grupo do WhatsApp Como grupo de Rifa Aí a gente Foi se conhecendo Conhece um daqui Conhece outro de lá Vai conversando Só pelo WhatsApp Conhece a pessoa Só pela foto Do perfil Do WhatsApp Ou pelas fotos Do Facebook Até que um dia O Dr. Carneiro Foi fazer um sorteio Por causa da pandemia A Caixa Econômica Não estava tendo mais Os sorteios Para a Rifa Então ele foi fazer Um sorteio Ele fazia os sorteios No saquinho Punha os nomes Fazia o sorteio E tal E aí Não tinha ninguém Para ajudar ele A filmar Para ficar uma coisa Idônea Então ele fez uma live Para ele mesmo Fazer o sorteio E tal E aí a gente Pegou gosto Nesse negócio da live E começando Toda sexta-feira Fazer a live Isso eu não lembro Se foi no mês de junho Ou julho Do ano passado E aí nessas coisas Das lives Toda sexta-feira A gente tem Religiosamente Tem a live Na sexta-feira Uma sexta Começa mais tarde Umas vezes mais cedo Mas a gente faz as lives E aí Todos aqueles amigos Do WhatsApp Agora tem cara Aí a gente divide As histórias A gente conta Como é que foi Na semana A gente fala Do Falcon É lógico Mas é muito mais Do que isso Agora as lives A gente É uma turma De amigos Então a gente Conta as histórias Essas histórias Que eu contei Do Wolverine Por isso que eu sou Wolverine de Pedreira E muitas outras histórias Mas eu divido Com eles lá na live Então cada um Tem as suas histórias A gente conta piada A gente dá risada E é muito legal A gente fica contando A semana Para chegar Ainda mais na situação Do mundo Do jeito que está Ou pode mais sair E ir para os lugares Se divertir É só trabalhar Ficar em casa Então é muito prazeroso Para a gente Chegar na sexta-feira E se encontrar Com os amigos A gente tem pessoas De Manaus A gente tem pessoas De Maranhão A gente tem pessoas De Santa Catarina A gente tem pessoas De Curitiba De Minas De Mato Grosso De São Paulo Rio de Janeiro Tem de tudo quanto é lugar Então a gente se reúne A gente fica conversando Se divertindo Comendo Cheetos Comendo porcaria De madrugada Tomando uma cervejinha Batendo papo E a gente vai Até as 3, 4 horas Da manhã Conversando Vocês entram De vez em quando Vocês sabem Como que é Começa com um assunto sério Depois descamba Para falar Tonteira Amobrinha Contar história Contar piada É muito legal É isso mesmo O colecionismo É fazer amizade É parceria É trocar figurinha É se divertir E aí Eu estava Voltando Ao colecionismo Eu Antes de começar De 2018 De começar Com a coleção Do Falcon Eu tinha guardado Os brinquedos Dos meus irmãos Que eram os Comandos em ação Que é o que sobrou O que sobreviveu Que a minha mãe Guardou o caça O F-14 Acho que era O comando em ação Um tanque de guerra Um jipinho Um motinho E alguns bonecos Dois tanques de guerra E meus irmãos Não destruíram Estavam lá Os bonequinhos Voltavam o polegar Algumas arminhas Mas estavam inteiros Então minha mãe falou Ah, eu vou dar embora Quando a gente mudou de casa Eu falei Não vai dar embora não Deixa aí Que eu vou guardar pra mim Esses brinquedos São bonitos São legais Não eram da minha época Eu brinquei pouco com eles Porque eu já era mais velho Mas eu brinquei com meus irmãos ainda Eu sempre gostei de brinquedo Gosto até hoje Todo Natal Que as crianças Ganhavam brinquedo O primeiro que brincavam Com os brinquedos Era eu Porque desmontar Tirar da caixa Colar adesivo Era eu que fazia isso Até hoje Sou eu que faço isso Se tem brinquedo Da minha sobrina Meus primos Sou eu que monta Sou eu que colo adesivo Eu sou sempre eu que faço isso E aí eu guardei Esses brinquedos Então eu tinha O meu expositor lá Que era uma prateleira De troféu Do meu irmão Que ele ia Em uma cascavalaria Nos encontros de cavalo Assim que ele foi de cela E quando ele casou Ele queria os troféus dele lá E coloquei as miniaturas lá Meus brinquedos lá Minhas miniaturas de moto Minhas garrafas de cerveja De coleção E esses brinquedos Aí quando eu e a Regina Foram morar junto Levei esse expositor E os brinquedos foram juntos Aí quando saiu Lançou o Falcon Quando a coisa Virou um boom Assim quando lançou O Tesouro Submarino Que era o boneco loiro Ah, saí Aí eu desbundei de vez Aí lançou o boneco loiro Aí a memória Falou mais alto Eu comprei o Tesouro Submarino Aí eu comecei a vender Anunciei o caça Anunciei o tanque Anunciei todos os brinquedos Que tinha Comecei a vender os comandos Em ação E comecei a comprar Os bonecos falcos Aí já tinha uma moto Aí eu comprei outra moto Aí eu comprei o Jeep Aí eu comprei o Bug Aí eu comprei o trailer Da Suzy E aí foi indo Foi indo Aí já comecei a descobrir Quem customizava Quem fazia capacetinho Quem fazia arminha Comecei a procurar Nas lojas Uns bonecos Esses bonecos chinês Que tinham as arminhas Que davam certo O tamanho do falco Comecei a procurar Chaveiro Que dava certo Porque A estrela não faz Tantos acessórios O boneco falco Era um boneco militar Mas ele vem sem arma Aí você vai pôr um soldado Caracterizar um soldado Que não tem um rifle Uma arma Uma pistola Nada Aí fica descaracterizado Aí você procura Só que tem um pessoal Que faz Que resina Ou faz 3D Mas custa caro Então não dá pra comprar Muito Montar um custom Tipo da época Fica caro Então você pega Acaba não comprando Aí eu pegava Coisa genérica Chaveiro De que nem chaveiro De um tralhador E punha no boneco Faz uma espadinha De metal Que nem eu fiz Então os meus custom Assim Tudo custom Meio barato É tudo coisa Que não fica muito caro Sim Mas o que importa É você criar É você fotografar Você faz Usar a criatividade E assim Que você está se envolvendo Ali Eu acho que Nessa cultura De Falcon Tem muita gente Que acha Ai é original Então vale Não é assim Nesse Nesse parâmetro De colecionador Eu não me considero Colecionador Porque a primeira coisa Que eu faço É arrancar da caixa Então É arrancar da caixa É tirar a roupa É ver como está o boneco É pôr outra roupa É tirar umas fotos É compartilhar com o pessoal É Ah gostei disso Não gostei daquilo Ah beleza E Fiquei muito feliz Quando a estrela relançou Os bonecos É lógico Tem uns bonecos que eu gosto Tem uns que não Não comprei Começar Não tenho condições De comprar Todos os bonecos Da Relançamento Da estrela Não tenho condições Não dava para comprar Até gostaria De ter comprado tudo Mas não dava Tem que escolher Um ou outro Então eu escolhi Os que eu mais gostei E comprei E os outros Eu deixei Muitos eu deixei passar Porque não dava para comprar Não estava com dinheiro disponível Eu achava que não valia Investimento Eu não comprei Aí o que deu Eu comprei E os turbocópteros Que eu comprava A estrela fazia Aquelas promoções De 90 reais Falei Puxa 90 reais Um boneco articulado Só o boneco Já vale Comprado Então tem um monte De caixa Com aquele Mecanismo do turbocóptero Ter roupinha De turbocóptero guardada E aí vou customizando E vou cruzando Aí a gente tem A minha fama Eu eluxio As pessoas que fazem A roupinha Que transformam O sonho da gente Em realidade Então a minha coleção Se baseia em turbocóptero Customizado Tem alguns bonecos Ali que são os originais Mas eu modifico Os originais também Melhor alguma coisa Põe um detalhinho Aqui Outro ali Que eu acho que complementa A aventura Perfeito O Maurinho está falando Para eu mostrar a torre A torre eu não fiz ainda Eu fiz um Lembra? Uma das aventuras antigas Que eu mais gostava Eu fui trabalhar Na casa de um cliente Uma vez com meu pai E o filho dele Tinha aquela missão teleférico Sabe? Que tinha teia de aranha E aquele Nossa Eu fiquei alucinado Com aquele lá Eu peguei Eu tinha o Falcon Quando eu tive o Falcon Eu tentei fazer Um coisinho Mas não tinha Rodaninha na época Eu pegava uma madeirinha E passava Óleo Graxa Na madeirinha E fazia escorregar Na madeirinha Mas não escorregava direito Num barbante Num arame Aí esse tempo atrás Eu peguei Uma rodaninha de varal Peguei um cabo de aço De varal Da minha esposa Amarrei lá No muro de casa Amarrei no engate No para-choque do carro E sofreu O primeiro teste Eu fiz aqui dentro de casa No batente da porta O outro teste Eu fiz lá fora Caramba Legal Agora aqui Está acabando a bateria Ixi O que é a bateria Está aí Ó O Adriano Stein Já falou Eu estou com até fogo Nas caixas O Jaime Oi Jaime O que vale é a brincadeira Com certeza Nela Que é isso Marcão Ah Acho que eu já falei De outra coisa errada Ó Estão falando Para você mostrar O teleférico É o que ele falou É a torre É a torre Não é? Ou tem outra coisa É outra coisa? Não Peraí com esse Turbocóptero é vida Ó Com certeza A gente tem até lá na Praia Grande Lá na minha avó Tem um monte lá guardadas A gente comprou Quando estava Sim E não tem acabaram Nos turbocópteros E não tem mais Informação por aí Pois é E Vamos ter falado As histórias Tem uma história Que você contou Na live Que me marcou Porque eu achei muito legal Que foi a história De quando você salvou A vida Do moleque Que você brigava Com Ah Da ponta de lança Lá Eu nem sabia O que eu estava fazendo Aquele dia Foi por intuição Gente Não estou conseguindo fazer Agora acho que conectou Então A gente estava Sim Mas a gente estava Brincando na rua E tinha um monte De areia Na frente Da fábrica E eu estava Fazendo com os irmãos Mais novos Aquelas tocas Aquelas cabaninhas Que faz na areia Para brincar Com os carrinhos E eles jogando Vôlei na grade Com ponta de lança Aí a bola de vôlei Enroscou Em cima Do relógio de força Da casinha de força Ele foi subir Com a chinela Havaiana Na grade Para pegar a bola Aí escorregou O chinelo dele Ele caiu A ponta de lança Enfiou Nossa A rodela de pizza Enfiou embaixo Do sovaco dele E ele ficou pendurado Ele ficou pendurado Na grade E gritando Aí eu fui lá Tirar ele Aí eu erguei ele Tirei ele A gente tinha A mesma idade Só que ele era Bem mais naniquinho Magrarinho Bem menor que eu Eu já era meio grandão Com 13 anos Eu já era meio grandão Aí eu tirei ele A hora que eu ergui O braço dele Eu olhei Aquele buraco Na veia Uma veia grossa E deu aquela esguichada De sangue Eu falei Nossa Ele não vai prestar Eu com a mão Tudo suja de areia Aí eu enfiei Entrou os dois dedos Assim dentro Da porta E com esse dedo Eu tampei a veia E eu sentia O coração dele Batendo Pulsando Na ponta do meu dedo Aí eu segurei Aquilo esquentou Minha mão E começou a escorrer sangue Pela palma da galera Aí eu comecei a gritar Falei Alguém Alguém pega o carro Pra levar ele pro hospital Alguém pega o carro Pra levar ele pro hospital Aí o vizinho Pegou a chave do carro Do pai dele Também coitado Não tinha carta Mas a vida Ele Voltamos no carro E fomos levar ele pro hospital E eu sentado No banco do carona Ele sentado Ali E eu com o dedo Assim E assim De olhar Ele falando Ai Júlio Cortou muito Não, não Mola não Vamos embora Mola não Então aqui Estou segurando o sangue Aqui Eles correndo o sangue Com o meu cotovelo Pingando na bermuda E a gente foi pro hospital Chegou lá A gente desceu Caiu pro dedo lá Não tirava a mão Alguma coisa Falava na minha cabeça Não tira a mão daí A enfermeira Verde O braço Olhou e falou Nossa Aí chamou o médico Aí veio Um médico E uma médica Não sei se era Troca de plantão Que tinha dois médicos Lá o que que era De lá Da coisa de emergência Do pronto-socorro Já fizeram Eu ir com ele Direto pra Coisa de cirurgia Passaram de cirurgia Eu só tirei a mão A hora que o médico Tinha preparado Tudo a mesa de cirurgia Aí a hora que eu tirei a mão Da coisa do moleque Que começou a esguichar sangue Assim Eu vi a minha mão Crescendo Tudo meio preto Meio já escudo Assim Aí eu olhei Aquele E o pato A enfermeira Teve que segurar Porque eu ia desmaiar Lógico Aí o médico Falou assim Não deixa ele embora não Segura ele aí Aí sei lá Eu só fiquei os 50 minutos Uma hora Quando eu fiquei lá Sentado numa cadeira Olhando com aquele sangue Na minha mão Assim E parecia que ele estava Bívida Quase desmaiando Aí a moça Veio limpar minha mão Com o éter Sei lá o que Que ela passou na mão Pra limpar Pra tirar aquele sangue Aí eu quase desmaia Fiquei lá Largado na cadeira E a hora que o médico Veio conversar comigo Ele falou Escuta O que que foi isso daí Como que aconteceu Foi uma facada Foi uma coisa assim Eu falei Não Doutor Ele estava na ponta de lança Primeiro ele perguntou assim Quem falou pra você Enfiar o dedo no ferimento E estancar O sangramento Da veia Eu falei Ah Ninguém falou Doutor Eu vi aquela veia grossa Esguichando o sangue Pra fora assim Eu falei Eu pensei Não vai prestar isso Tem que parar E o único jeito Que eu achei Ele colocou Meu dedo certinho Eu apertei Ele falou assim Foi o que salvou A vida do menino Porque ele falou Cortou a veia a horta E bombeia sangue Sai do coração E bombeia sangue Se não interrompesse Esse sangramento Em 15 minutos Ele ia perder a vida Ele ia perder todo o sangue Aí Eu estava em pé Aí eu caí no chão Sentado E me deu aquelas Luzera Eu pensei Nossa Ele podia ter morrido No meu colo Aí eu fiquei desesperado Aí a enfermeira Veio me socorrer Ele veio me socorrer Aí ele falou O que que aconteceu Foi uma facada O que que foi Eu falei Não Ele estava pulando O portão Para pegar a bola Ele caiu na ponta De lança E ficou pendurado Na ponta de lança Então eu vim E tirei ele Então como a lança Ficou enfiada Não teve sangramento Aí como eu já tirei Ele e já taquei o dedo Teve o mínimo De sangramento Teve Porque eu já Enfiei o meu dedão grosso Lá dentro E tampei Mas eu fiquei Ruim uns 2, 3 dias Claro Suturaram a veia Suturaram acho que 5 pontos 6 pontos Aqui embaixo Da axila dele Ele ficou até outro dia No hospital E beleza Nossa E quando a mãe dele Chegou no hospital Ninguém sabia direito O que tinha acontecido Já achavam que era eu Que tinha machucado ele A gente brigava Que nem cão e gato Eu e ele Era tudo amigo Brigava De manhã De tarde Eu tinha feito amizade Feito as quadras Molecada assim mesmo Ó o Sérgio já comentou Sérgio já está aqui de Santos Sérgio de Ferreira Sérgio de Ferreira Sérgio de Ferreira Sérgio de Ferreira Junião tem mais caos Do que o velho do Rio O nosso Forrest Gump Aí o Mauro Tem mesmo Aí ele falou Run Forrest Run Mauro Dedinhos de manco de Joaquim E olha o tamanho do dedo ainda Imagina o porta Como é que foi Aquelas lanças De portão Era um perigo É Meu primo Meu primo Thiago Acho que não está mais aí Na live Ele também se machucou Na lança do portão Mas o dele Foi um corte tão fundo Foi aqui Meu irmão que tirou ele Se enroscou na lança Do portão Uma vez Dedada da vida Já não está falando É Falou Caralho Tem a história A história da live Também é uma história engraçada Eu ia muito Encontro de moto Encontro de carro antigo Ali em Campinas Tem o shopping Galeria Galeria Shop E lá Tudo o último Isso 2000 Sei lá eu O que ano que era 2002 2003 Não lembro Tudo o último domingo do mês O segundo domingo do mês O último domingo do mês Não lembro agora Encontro de carro antigo Na estação do shopping Então eu peguei a moto Meu amigo meu A gente pegou a moto E a gente foi dar uma volta lá A gente foi de manhãzinha Já Oito e meia Nove horas A gente foi de manhãzinha E lá Via os carros antigos Via as barracas Eu adorava aquelas barracas De antiguidade De mercado de pulso Aquelas quintilharia doces Por exemplo Ficar fuçando Às vezes não comprava nada Mas fuçava a barraca Porque não estava preso de tudo E aí estava Então eu fui De bermudão Tinha uma calça De lona Que você Quando estava calor Você tirava O zíper tirava A perna dela E virava bermud Então que era Uma tarde de calor Tinha um bermudão Calça de lona A jaqueta Deixava amarrada na moto Colete Aqueles coletinhos De motociclista Assim com monte de bota E tal Na época eu era cabeludo O rabo estava Passeando Aí o meu amigo Nino Estava vendo As motos lá Alguns carros Rebaixados Que ele gostava E eu estava vendo As barracas de bugigânia Que ele não gostava de ver Andando pra lá e pra cá E tal E um cara vinha E cumprimentava Opa, tudo bom? Beleza, tudo bom Eu cumprimento todo mundo Eu cumprimento até a costa Na rua, né? Aqui você passa e fala Opa, opa Eu cumprimento até a cachorra Não é todo mundo, não Vou andando e vou cumprimentando Aí vem que o cara Me cumprimentou Umas cinco, seis vezes Eu cumprimentei Falei Será que eu conheço O cara dela no lugar? Não lembro, né? Não lembro quem que é Beleza Aí daqui a pouco A gente foi lá Comer um salgado Um pastel e tal Falei Eu vou até lá No banheiro do shopping Vou usar o banheiro do shopping, né? Tinha banheiro químico lá Falei Fiz um xixi e tal Aí a hora que eu tava lavando a mão Entrou esse cara Aí esse cara veio Olhando Veio lá assim pra mim Chegou assim Viu? Deixa eu fazer uma pergunta Dá licença de fazer uma pergunta Você é entendido? Aí eu falei assim Não Não sou entendido, né? Eu nem tenho carro antigo Nem sou mecânico Só tô aqui de curioso Eu só gosto de ver Carro antigo e tal Mas não sou mecânico nada Não entendo nada, né? Aí ele deu uma risadinha assim Falei Só sou curioso Só gosto aqui de vir ver Ver os carros Não é nem mecânico Eu sou Aí ele deu uma risadinha assim Colocou mano no mão Não é disso que eu tô falando, querido Aí que eu fui entender Eu vi os trejeitos dele Que eu fui entender Aí que eu falei Não, não, não Falei Agora que eu entendi Falei Não, não, não Eu sou Tô hétero Falei Tenho namorada Tô quase novo Falei Mas lá Então desculpa Eu confundi E aí Pegou e foi embora Eu saí de lá Dando risada Aí o Nino tava Tomando um cigarro Na porta do shopping Falei Nino Vou contar pra você O que aconteceu Aí contei pro Nino Falei Cara, eu vi Você foi no banheiro O cara foi que nem O pício O Téreo Guiado Traz de Z Falei Não, ele chegou pra mim E perguntou se ela era entendida E demorou pra eu entender O que que era esse entendido dele Essa pergunta Eu pensei que era entendida De carro antigo De mecânica, né Que a gente tava vendo De carro antigo Ele falou Não, Júlio Entendido é gíria Se você é entendido Se você manja Dos paranauês Se você é do mundo LGBT Eu falei Nossa, demorou pra cair Na ficha Fiquei explicando Com o cara Que eu não sou mecânico Que eu não tenho carro antigo Que eu não sou colecionador Aí o nido Soou com a minha cara Nossa Depois Muito tempo Quando eu cheguei em casa Que eu guardei a roupa Que eu fui lembrar Que eu ganhei um bóton Né Da É que nem uma bandeirinha Com arco-íris assim Que é da parada gay Eu ganhei E coloquei No colete Então eu tinha Bóton de todo lugar Tinha bóton Que a minha prima Foi pros Estados Unidos Trouxe pra mim Tinha bóton Da Jamar Tinha bóton Todo mundo que me dava bóton Eu cunha, né Eu cunha No colete E tinha um botãozinho Pequenininho Que era do Aí eu falei O cara deve ter visto isso E sacou Falei Ah, primeiro Eu fui lá Tirei o bóton Falei Vou tirar o bóton Pra não ser confundido Com o entendido Olha o Arnaldo Falando Um pedaço De marcaminha De marcaminha É E pra gente finalizar Júnior Qual é o lançamento Que você espera Da estrela Tem alguma coisa Olha, eu Eu tô Ansioso Pra ver Esse guerreiro A linha futurista Eu gostei do boneco Eu não ia ter como comprar O Arnaldão aí Me deu uma mão Conseguiu um boneco Pra mim Ele conseguiu Conseguiu um boneco Pra mim E eu fico muito grato A ele E o pessoal do grupo É que eles são muito parceiros Quando você Não consegue um número De rifa Que você tá meio ocupado Que as rifas Que o doutor Carneiro Vai que nem Rastida de pólvora Aí o pessoal Sempre pega uns números A mais Passa pra gente Às vezes a gente Não consegue Porque tá trabalhando E tal Eles são muito bacanas O pessoal do grupo E eu gostei do futurista Achei legal Mas eu não tenho Muita lembrança Dos futuristas Assim, sabe Eu tenho lembrança Dos mais antigos Eu tô meio Na ansiedade Pra ver Esse guerreiro Da Amazônia Como é que vai sair Mas não posso criar Muita expectativa Porque Se tratando da estrela A gente nunca sabe Como é que eles vão fazer Qual o critério Que eles adotam Pra lançar Se vai ser Uma aventura nova Se vai ser Uma releitura De uma aventura antiga Mas vamos ver Que eles continuem Lançando aí Que a gente tenha Essa linha Dos bonecos Falcon Ainda durante vários anos Porque Que eles pudessem Lançar um boneco Barato Que nem o TurboCopter Pra gente poder Ter uma sobrevida Pra poder customizar Mais bonecos Porque Que nem o pessoal Colocou aí Longa vida O TurboCopter Porque eu vivo De TurboCopter Que é o que eu Podia comprar Aquelas mais baratinhas Agora acabou A gente tá Dependendo Que nem o pessoal Ainda manda Às vezes posta No grupo Promoção Na ReHap De TurboCopter Mas não tem ReHap Na minha cidade Cidade pequena Cidade interior Não tem E aí Eu tenho Lojas americanas Aqui Tem na cidade Amparo Casas Bahia Vi e mexe Eu dou uma foçada Quando eu passo De moto na frente Eu vou ver Se não tem Mas não tem Dessas lojas Que não tem Muita saída Esses brinquedos Não vem Esses bonecos A minha expectativa É essa aí Vamos ver Se o Guerreiro Da Amazônia Como é que vai vir Gostaria que a estrela Lançasse de novo Olhos de Águia Eu achava que os futuristas Iam vir em Olhos de Águia Eu gosto muito Dos bonecos Pra mim A minha lembrança É do Falcon É Olhos de Águia Olhos pintados Eu sabia que tinha Eu sabia que existia Mas Desde que eu me conheço Por gente O Falcon Era Olhos de Águia Eu sabia que tinha De ver foto De ver Catálogo De ver as propagandas Que tinha os olhos pintados Mas a minha lembrança A minha memória afetiva É com os olhos de Águia Boneco que mexia os olhos É o que me marcou Na infância Boneco articulado Boneco grandão Fortão Eu brincava Eu não tenho nem um boneco Eu brincava Que o Falcon Tinha uma bunda Na panturrilha Aquela parte Na panturrilha dele Taradora Tinha uma bunda Na panturrilha E relançamento Tem algum Que você gostaria Aquela aventura Sei lá Que fosse relançada E não foi ainda Olha Uma aventura Que eu acho Muito Muito legal É o Safari Na água Eu acho muito bonito O gorila Eu acho feinho Pra caramba Tem um gorila Que eu acho Muito bonito A gorila Não acho Muito Que nem o tubarão Que a turma fala Tando a tubarão Eu acho feinho Esses tubarão Que você compra Da China Eu acho mais legal Eu acho mais bonito Eu acho que parece Um filhote de cação Sabe O tubarão Mas é legal Eu não comprei Eu não comprei A aventura Lá do Tubarão Feroz Não comprei Não comprei Não comprei Tubarão Feroz Como não comprei O Agente Secreto Como não comprei O que eles falam Piloto Azul Também não comprei Eu tenho os turbocópteros Que eu tirei a barba Tenho esses daqui O Ruivo O Grisalho Que eu pedi Pro Will Fazer a flocagem Pra mim Eu queria ter Um flocagem Com flocagem branca Sabe Aquela flocagem branca Eu queria ter Um ruivo Mais comprido Eu preciso ver Agora quem tá Fazendo flocagem Ver se eu mando Que eu tenho Umas cabeças extra Pra mandar Queria ter um careca Barbudo Eu também Se eu pegar Um turbocóptero E fazer isso Teve umas Que eu tirei Toda a flocagem Teve uma cabeça Que eu tirei a barba Tirei toda a flocagem Agora eu só preciso Depois lixar O relevo Do cabelo Mas é isso aí E aí depois De 2018 Depois do Foi 2019 Acho que saiu O Tesouro Submarino Aí de lá pra cá O bichinho Com a michão Do coleção Do Falco Foi aumentando Aumentando Agora eu tô Meio quieto Tô meio sossegado Antes era Ia sair Com o lançamento Do Falco Ficava no computador Que nem a turma Flinga apertando F5 F5 Agora eu tô meio De burro Não tô tão Desesperado Não dá pra gente Luiz Alonso Faz flocagem Isso Eu nunca comprei Nada com ele Eu nem tenho Contato dele Porque eu Entrei em contato Com o Will Ele não tá mais Fazendo flocagem E o próprio Maurício O Restauro Falco Faz também Ele já fez Isso pra mim Antes de Antes de A estrela Lançar Esse boneco Aqui Eu tinha pedido Pro Maurício Fazer uma cabeça Olhos de águia Pra que ela não tenha Essa coloração Bonita Como ele faz De resina Ela tem Uma coloração Meio branca A flocagem É linda É perfeita É igualzinho Mas o rosto dele É aquele Que eu mostrei Esse aqui Tá vendo O rosto é um pouco Mais esbranquiçado Tá vendo É mesmo Sim Porque é de resina Mas eu fiquei Super satisfeito Eu colocava Essa roupa Nele Porque eu não fazia Nem ideia Que a estrela Ia ver Olhos de águia Então eu queria Ter o boneco Com o mecanismo Olhos de águia Com aquela roupa Então eu tinha Aí eu procurei Quem fazia Uma caixa Uma réplica De uma caixa Não achei Ó que legal Quando eu vi A cabeça Desse boneco Aí Helder No sorteio Eu não sabia Que era Olhos de águia Viu Eu já sabia Ele é o cabelo Branco É Legal né Se eu soubesse Que era Olhos de águia Você não tinha Escolhido Essa cabeça Não Eu fiquei quietinho É então Eu queria Porque eu queria Botar Num boneco Aqui Que o Adriano Pegou Você já tem Um corpo Para pôr ele Ainda não Porque é Diferente Né Ó como que é Ah mas Dá para adaptar Ah tá Não vai caber No pescoço Do falco Se você tivesse Um corpo De Max Steel Dava legal Para se adaptar O Max Steel Eu acho que é É Mas ele tem Uma feirinha Quem sempre Vai nas feirinhas Que eu montei Uma vez Para ele Uma cabeça De um Ben 10 Não Parece um Ben 10 É um Max Steel Novo Só que no corpo Bonito Ficou muito legal Ah tá Porque agora Eu roubo É Esses corpos Novos Eu Eu Os Max Steel Que eu comprei É aqueles Que não tem Roupa pintada Que é pelado Só tem Esses antigos Que é mais legal Esses que vem Com a roupa pintada Eu também não curto Não gosto E Júnior Eu comprei Só aquele Eu tenho um Só que eu comprei Com uma nave Que eu comprei Para o Thorac Que ele vem Toda roupa pintada Ele é magrelinho E aquele preto Que eu mostrei Com a cabeça Do Thorac Que é o Max Steel Que eu comprei Com roupa pintada Ah mas é que ele Combina Com a cabeça Sim Ah o Jaime Falou que o Deonelli Também faz flocagem Então aí tem opções Sim Sim E Júnior Para a gente finalizar O que o Falco Apresenta na tua vida Ah é Ontem Nossa Falco Foi meu sonho De consumo Na infância E agora É um sonho Realizado É Um sonho Realizado Eu Essa semana Eu estava pensando Eu falei Para minha esposa Ela falou assim Quanto vale Sua coleção Eu falei Olha Como eu tirei da caixa Eu não tenho os bonecos Originals Não deve valer nada Para os outros Mas para mim Tem um valor inestimável Pessoal Pessoal coloca Para mim Tem um valor inestimável Porque Não Não vai É um sonho De infância É um sonho De infância Então Não Não cai Se eu for vender O pessoal Não paga O que eu paguei Eu acho Porque Não mesmo Eu não penso nisso Sabe Eu não compro pensando Que vai valorizar Daqui 5, 10 anos Não compro pensando nisso Eu compro pensando Em curtir Eu compro pensando Em me aproximar Dos amigos Que gostam Também disso Eu compro pensando Em uma higiene mental Uma terapia É Que para mim É isso Representa isso Resgata em mim Aquela coisa De infância De brincar Eu sempre fui um menino Assim Eu era Meio retraído Até os meus 12, 13 anos Eu era muito retraído Eu era muito introvertido Eu não tinha facilidade De conversar De me comunicar Eu gostava muito De brincar Eu vivia Uma geração muito fértil Então eu vivia Nas minhas brincadeiras Eu soltava Minha criatividade Eu inventava mundos Eu inventava fantasias E os meus brinquedos Os meus bonecos Me possibilitavam Muito isso Então eu vivencio Tudo isso de novo Quando eu pego O falco E que eu vou Tirar as fotos Minha mulher fala Você vai brincar Com os bonequinhos Eu dou risada Eu falo Vou brincar mesmo Porque eu ia montar As coisas lá atrás E fazer as historinhas E tirar as fotos É uma brincadeira Voltar a minha infância Eu comecei Graças a Deus Meu pai Deu uma noção De responsabilidade Muito grande Para a gente Eu comecei muito cedo A ajudar ele Na marcenaria Não dá para chamar De trabalho Porque ele fazia A gente ir lá Para a gente não ficar Para a rua Para ele ver Uma coisa errada A gente ia lá Comecei muito cedo Então deu uma noção De responsabilidade Muito grande Fez a gente dar valor Nas coisas Dar valor No trabalho No suor No ganhar pão De cada dia Então A gente não tinha Um tempo livre Para ficar brincando Para ficar ocioso Tinha que ir na escola De manhã Tinha que ir na marcenaria Depois do almoço Então o tempo livre Que eu tinha Era mais para brincar mesmo E nas minhas brincadeiras Eu fantasiava Eu viajava Eu inventava mundos Eu inventava viagens Eu inventava aventuras Então hoje em dia Tem uns amigos Que não entendem isso Tem uns amigos Quando eu posto fotos No Instagram No Facebook Eles ficam tirando o saco Junião Precisa te internar Você está louco Eu falei Internar? Eu já estou internado em casa Por causa da pandemia Isso é uma higiene mental Para mim Isso me traz uma satisfação Uma lembrança muito grande Da minha infância De um tempo Que às vezes a gente acha Que está perdido Mas não está No interior da gente Essa criança Essa Não dá para dizer De pureza Mas essa alegria De viver da infância Está viva ainda Dentro de mim Eu revivo isso Toda vez que eu pego Esses meus brinquedos Que hoje em dia São colecionados E ponho lá fora No gramado E tiro foto Ou aqui dentro À noite Depois que eu tomo banho Eu ponho aqui Em cima da estante Ou ponho em cima Aqui do móvel Do microondas E fico tirando foto Fico fazendo pose E fico mostrando Compartilhando com os amigos Igual faz assim Olha Achei um chaveirinho Aqui que dá certo Olha Quem está perguntando Aqui do carro de bombeiro O que O Luiz falou Luiz Irvinach Falca lembrança É amizade O Arnaldo falou Que compra Pensando na live Então já sexta-feira Então ele já se programa Antônio Olha A amizade a gente faz Com todos do grupo O Jaime Simões Perguntou Do carro de bombeiro Tem um caminhão De bombeiro Ele mostrou É um caminhão De brinquedo Eu vi na internet Mas na internet Você não tem noção Do tamanho Eles põem lá 50 centímetros Mas eu fui Numa loja E um dia Medi um serviço Em Santa Antônia Da Posse Eu passei na frente De uma loja E eu vi o caminhão Eu entrei na loja E eu medi no palmo Falei Eu acho que Esse caminhão Cabe o boneco dentro Mas eu não estava Com o boneco Aí um dia Eu peguei o boneco Aqui Enfei dentro Da minha mochila Passei Uma loja em Jaguariúna Tinha o caminhão lá Aí eu medi assim O boneco Falei Nossa Cabe o boneco Dentro da cabine Do caminhão Certinho Aí eu peguei Só que na loja Era mais caro Aí eu comprei Pela internet Acho que foi Nas americanas Na Casa Bahia Comprei o caminhão Que era mais barato Comprei o caminhão E entregou Aí eu peguei E cortei Todo o interior Do caminhão Fiz dois assentos Um assoalho De madeira E eu fiz no jipe O assento Eu encosto E cabe dois bonecos Lá dentro Então eu tiro a cabine Eu ia abrir a portinha Mas aí ia ficar feio Porque não ia ficar O desenho Da portinha Então eu tiro a cabine E coloco dois bonecos Dentro Cabe dois bonecos Falco dentro Do caminhão Com a escada Magia Eu tenho um vídeo Eu coloquei até no youtube Tinha um canalzinho No youtube 400 anos atrás De quando eu tinha Um cachorro De cadeira de roda Cadeirante Que eu fiz um canal No youtube Eu coloquei os vídeos Do caminho do bombeiro Lá Ele tem uma sirene Que faz barulho Tudo É legal o caminhãozinho Agora eu quero ver Qual o nome do canal Junior Arrelar O canal do youtube Junior Arrelar Vídeo da cabana Eu pus lá Tem umas coisinhas De falco Peguei o Max Steel Eu usei o Max Steel De cobaia Não tive coragem De jogar o falco Do paraquedas Então eu peguei o Max Steel Paraquedas Do salto fantástico E soltei Lá da edícula Do segundo andar Do meu pai Lá soltei Meu priminho Me ajudou filmando E eu soltei O falco Mas eu tentei jogar O Max Steel Na verdade Eu tentei jogar ele Para o alto Não abria o paraquedas Joguei umas 7 ou 8 vezes Ele caía sem abrir Aí eu peguei E soltei ele assim Sabe? Soltei ele aberto Aí ele cai legal Também tem o vídeo Mas se fosse um lugar Bem mais alto Eu ficaria melhor Tem um amigo meu De São Paulo O Elmer Ele fez o paraquedas Com guarda-chuva Velho Com guarda-chuva Aí ele filmou Em cima do viaduto A namorada dele Soltou em cima do viaduto Aí caiu legal Como o paraquedas É maior O guarda-chuva é maior Aí o boneco Caiu legal É que ele usou Um boneco Um Action Man Que era mais pesadão Ele caiu mais rápido Se ele tivesse pegado Um Falcon O Max Steel Que era mais levinho Ele ia cair Mais devagar Quanto mais alto Ele vai cair Mais devagar E quanto mais leve O boneco também Poxa Júnior Muito obrigado Fizemos um longa-metragem A gente sabia que ia ser Mais longo Porque você É, eu falo pra caramba Mas a gente fez Um Titanic Em duas horas Poxa Muito, muito, muito Legal Nem sei quanto tempo Deu Eu sei que Meu celular Tá 5% de loteria Muito pra carregar Quase duas horas e meia Bom Pra quem perdeu Vai ficar aqui Salvo e também vai pro YouTube Do Fotonovelas É, depois eu vou mandar O link do YouTube E ela falou Ai, Júnior Não tem Instagram Como é que eu vou fazer pra ver Eu falei Não, tio Depois eu mando o link pra você Ô, Mauro Já acabou Sim Não é de sexta-feira É de sexta-feira Que vai ter as quatro da manhã Bora Hoje é mais humilde É isso aí As de sexta-feira É de quarenta minutos Que dura Cada vez que a gente abre o link Aí o pessoal fala Fica Vai voltar de novo Não Vamos voltar de novo De volta Vai até quatro horas da manhã É isso aí, pessoal Valeu, Júnior Obrigadão O Andraus entrou agora Um abração, Andraus Um abração pra ele Vou falar com o Andraus Que eu tô com a língua até quente De tanto A hora que eu tomo a água Vai sair fumaça Mas é isso aí Pra quem perdeu No YouTube Do Fato Novelas E aqui vai ficar salvo também Júnior, obrigado Tem uma hora que dá labirintita De tanto que eu fiz assim Com o celular, né Mas tudo bem Vai ser legal Daqui a 15 dias Uma nova entrevista A gente vai divulgando aí Agora a gente faz de 15 em 15 Gente, foi um prazer Bater papo com vocês Sempre engraçado A esposa Regina A esposa Ó, a declaração de amor Que esse meu marido é show Pensei que ela estivesse dormindo já Então basta ser esposa Tem que participar É pior a hora Quase da noite Lógico Valeu Tem que ter uma paciência de jogo Pra me aguentar Júnior, você é entendido? De falco Não, nem de falco Eu não sou entendido Eu brinco Porque eu entendo de madeira Só O Arnaldo mandou um abraço Pra família Relário E um abraço também Pro Doutor Carneiro Que Tá forte Mas todo mundo pode sair Valeu Até pessoal lá de fora Eu não vi Muita gente Eu não consegui ver Não sei se o doutor conseguiu entrar Ele tava Doutor Acho que Um atendimento lá Dormindo Tava dormindo Fazendo os dentes dele É, deve ser Não, ele tava no atendimento Lá Ele me falou Ele era Não sabia se ele ia conseguir Mas depois ele vê Depois ele vê lá no Youtube Boa E agora a gente comenta no grupo, né? É Tá bom? Obrigada Gente, abraço pra vocês, viu? Valeu Adorei participar Boa noite, Júnior A gente adorou você Boa noite Tchau Boa noite Tchau Ai, como é que... Ai, peraí Tchau